20 minutos do dia 30 de junho de 2021, damos início à audiência pública da Comissão de Educação da LERJ com o tema sobre a reforma do ensino médio no estado do Rio de Janeiro. Então, acabamos de entrar aí ao vivo também na TV LERJ e damos início à audiência pública sobre a reforma do ensino médio. A gente tem acompanhado esse debate com um olhar muito atento e muita preocupação. A gente sabe que temos o desafio de garantir uma melhoria na qualidade da educação brasileira. Temos o desafio de permanentemente buscar a atualização das práticas educacionais mediante as transformações que acontecem no mundo do trabalho, no mundo tecnológico. E sabemos, como nos ensinava Paulo Freire, que a prática dialógica é a melhor prática para se pensar os processos educacionais. Entretanto, essa reforma do ensino médio começou por um caminho que não é muito marcado pelo diálogo. Começou com uma medida provisória, que posteriormente foi aprovada no Congresso Nacional e transformada em lei, levando a novos marcos de estruturação e organização do ensino médio. Esses novos marcos nos trazem muita preocupação também pelo seu conteúdo, não só pela sua forma que se deu nesse processo de aprovação desse novo ensino médio, como foi batizado, mas também pelo seu conteúdo, ao prever um novo formato com ampliação da carga horária e com novos itinerários, a nova proposta previu também um achatamento do que seria considerado uma formação geral comum a todos os estudantes, que a partir dessa formação geral passariam a ter que escolher itinerários formativos. Esse novo formato nos preocupa por entender que essa formação geral é coerente com o que está previsto na LDB, com a ideia de uma formação, de uma educação básica que preparem para o exercício da cidadania, para a cultura, para o mundo do trabalho. Ao achatar essa formação geral, a gente fica com dúvidas sobre se vai ser garantido a todas e todos os estudantes uma perspectiva que esteja de acordo com o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Além disso, a ideia dos itinerários formativos, na nossa avaliação, ela precisa ser mais bem debatida e aprofundada para que possa, de fato, significar uma melhoria no processo educacional dos nossos estudantes. Primeiro, de fato, tem que haver opção. E aí a gente tem dúvidas sobre se há condições, hoje, no Estado do Rio de Janeiro, da maior parte das escolas públicas do Brasil, de, de fato, se promover uma ampliação da carga horária em toda a rede, garantindo aos estudantes possibilidade de escolha. Ou os alunos de determinadas regiões, de determinadas escolas, vão ter as suas escolhas reduzidas à única possibilidade que pode ser ofertada pela rede naquela determinada localização. Isso, evidentemente, mataria de antemão essa ideia de direito de escolha que parece ser central e estruturante para essa proposta de reforma do ensino médio. Além disso, é muito importante que esses itinerários guardem coerência com a formação geral e com uma proposta pedagógica consistente. Não podem significar aligeiramento, não podem significar nenhum tipo de improviso, o caminho para formações que não ajudam nem a formar uma leitura de mundo, uma leitura da realidade e nem preparar, de fato, para uma melhor inserção no mundo do trabalho. Acho que esses são desafios que a gente tem que enfrentar, são debates que têm que ser abertos. E no Estado do Rio de Janeiro, em especial, em que a gente se encontra em meio a um regime de recuperação fiscal, essa nossa preocupação é ainda maior. A gente sabe que, desde o início desse regime de recuperação fiscal, o Estado do Rio de Janeiro já perdeu cerca de 5 mil professores e professoras que ou se aposentaram ou se exoneraram da rede, sem a possibilidade de reposição, através da convocação de concursos públicos. Por isso, a gente tem uma ampliação crescente das GLPs, por isso a gente tem, inclusive, a retomada de contratos temporários, como uma prática da secretaria para conseguir repor a falta de profissionais. E a gente se pergunta, como é que seria, num cenário desse, a definição de novas grades, reestruturação do ensino médio que demandaria novos profissionais, novas carreiras, etc. Citamos alguns exemplos dos desafios que estão colocados para a gente. Nesse sentido, a gente tem uma compreensão de que não deve ser implementada nenhuma mudança no ensino médio do Estado do Rio de Janeiro sem que haja um debate público envolvendo profissionais, envolvendo entidades acadêmicas, entidades profissionais, sindicatos, porque as circunstâncias que a gente enfrenta na educação são muito graves. A gente já teve no ano passado, provavelmente teremos esse ano, pelos números parciais divulgados até aqui, grandes níveis de evasão, grande dificuldade para os estudantes de fato percorrerem seus processos de ensino-aprendizagem, interagindo com os profissionais de educação, interagindo com seus colegas, o que obviamente nos coloca como desafio principal desse momento, atenuar o impacto da pandemia na educação, manter o vínculo dos estudantes com a escola e buscar dessa forma contribuir para que a educação cumpra seu papel, inclusive nos ajudando a enfrentar essa pandemia. Então, os desafios são muitos, o objetivo dessa audiência pública é abrir o debate, é trazer uma reflexão sobre as diferentes dimensões e dar à Secretaria de Estado de Educação a possibilidade de apresentar por conjunto das instituições profissionais, acadêmicas, sindicais, a representação desse debate, que como a gente já viu e vem sendo divulgado, já se iniciou também para a Secretaria de Estado. Mas eu queria começar, antes de passar a palavra para a Secretaria de Estado de Educação, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, registrando aqui o falecimento do professor de Geografia, ex-diretor da GB Niterói, ex-diretor do Colégio Estadual Nilo Peçanha, o professor Eusébio Abreu Nunes. Ele vai ser enterrado agora de manhã, por isso, inclusive, uma das primeiras falas que a gente vai ouvir vai ser da AGB. Eu queria pedir, então, um minuto de silêncio em homenagem ao professor. Obrigado. 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 Nós temos aí que lamentar e lutar para que haja ele vacinação, é para todas e todos condições adequadas de enfrentar esse momento da pandemia. Então, agora, dando início à nossa audiência pública, eu vou chamar para fazer o uso da palavra a Secretaria do Estado da Educação, que vai ser representada pela sua subsecretária de ensino, professora Joílza, e pelo chefe de gabinete do secretário. Então, por favor. Bom dia, deputado, bom dia aos participantes dessa audiência pública. A secretaria gostaria de compartilhar os sentimentos por essa perda do professor. Esse debate é tão significativo, deputado. Infelizmente, por uma questão de agenda, o nosso secretário não pôde estar presente, mas colocou aqui todo o nosso corpo técnico da SUJOI, da parte pedagógica, e colocou o nosso ícone aqui da pedagogia, a nossa subsecretária Joílza, para dar prosseguimento a essa tônica da nova gestão da Seduc, que é o diálogo. A gente quer privilegiar sempre a participação, não só da sociedade, mas também dos órgãos de controle. e essa é mais uma oportunidade que a gente tem de estar perto da sociedade, esclarecer todas as dúvidas e, em conjunto, construir a educação, que todos sabemos que é o melhor caminho de limitar as desigualdades, não só no nosso estado, mas, enfim, por todo o país. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade e deixar à disposição da audiência pública todos os nossos profissionais técnicos e a nossa querida subsecretária Joílza, que vai estar aqui à disposição para fazer todos os esclarecimentos e o posicionamento da Seduc. Professora, tem que precisar se apresentar, obviamente, porque o Jair não conhece, mas pode ter a palavra. Bom dia, deputado. Em seu nome, eu quero cumprimentar todos os deputados presentes. Quero saudar todos os professores que estão assistindo, a gente acompanha a todos que assistem a essa audiência. Quero deixar também registrado aqui um abraço fraterno à família do professor Eusébio. Nosso carinho a todos. A gente sabe que não tem muito espaço, né? Todos nós compartilhamos essa dúvida. Nesse momento, deputado, a gente quer se colocar aqui, enquanto o Seduc, né? Abrindo os nossos trabalhos e deixando também, claro, que nós gostaríamos de ter feito todo esse debate presencial, o que não foi possível em virtude desses momentos de pandemia que nós estamos vivendo, como o senhor e a gente falou ali, tantas vidas foram perdidas, nós não poderíamos estar correndo isso de fazer nenhuma audiência presencial de discussão das nossas ações. Quero também deixar aqui o nosso anseio nessa construção, esse novo momento do ensino médio, registrar aqui que foi possível ser feito de forma remota e a gente tem as estatísticas de participação da nossa comunidade escolar, aproximadamente 50% de toda a comunidade escolar participou dos debates, das discussões, das elaborações de todo o material que a secretaria tem recebido. Hoje nós estamos com todas as regionais, iniciando pelas metropolitanas, agora pela manhã, as ações compiladas nas discussões, nos trabalhos, nas ações que foram desenvolvidas nas nossas unidades escolares. Cheguei aqui até um pouco depois de todos, porque estava lá fazendo essa abertura, mas dizer que realmente o nosso desejo é que nós possamos estar valorizando as habilidades dos nossos alunos, construindo com eles os itinerários formativos mais adequados a cada uma das suas regiões. E eu gostaria de deixar aqui também para o senhor e para todos os seus participantes a professora Clávia, que tem feito, ela é a coordenadora do nosso ensino médio, do Estado do Rio, da Secretaria de Educação, e ela pode fazer mais uma parte técnica de apresentação de todas as ações que têm sido desenvolvidas nas nossas unidades escolares. Todos os encontros, desde que eu cheguei, foram muitos encontros que nós pudemos participar. Então, tudo que foi possível se fazer, já que 2020 não se teve nenhum momento desse, mas desde março, a professora Clávia e a professora Elisândia, que é a superintendente pedagógica, estão participando ativamente de todos esses encontros, de todos os debates, e hoje nós estamos recebendo as devolutivas das ações desenvolvidas nas nossas unidades escolares. Então, se for possível, eu gostaria que a professora Clávia pudesse falar um pouquinho sobre esse trabalho que foi desenvolvido ao longo de todo o período de construção da BNCC e do município médio nas nossas unidades escolares. Com certeza, com a palavra, então, a professora Clávia, a gente quer que a SEDUC possa passar para a gente o que tem discutido, o que tem acumulado, justamente, o objetivo da audiência, dentre outros, é poder debater essas propostas. Então, professora Clávia, com a palavra. Obrigado pela presença. Clávia, eu não sei se é só para mim, mas eu estou te ouvindo um pouco pior do que estava ouvindo a professora Joílza. Não sei se o microfone aí de vocês está mais próximo de onde ela se encontra, se a senhora pode falar mais alto. Eu vou me assentar para deixar a próxima aqui do microfone e garantindo para o secretário já pedir um investimento aqui na sala da Sede Ribeiro para que a gente possa melhorar nossas próximas. Obrigado, Jair. Então, muito bom. Ótimo, obrigado. Bom dia a todos, bom dia, deputado, bom dia a todos os presentes. Eu sou professora de matemática da rede, estou à frente da coordenadoria do ensino médio há mais ou menos de um ano, mas estou na superintendência pedagógica há sete anos aqui da secretaria, acompanhando todos esses processos e movimentos educacionais que vêm acontecendo ao longo desses anos em várias coordenadorias, em várias, assessorando a diretoria do ensino. Então, sempre tive muito à frente dessas ações, conhecendo essas ações pedagônicas. foi dado não ao Rio de Janeiro, mas eu acho que é o país um grande desafio que é o novo ensino médio, através da lei 13.415 que altera a LDB. Hoje a LDB passa a ter uma nova redação em que todas as redes, sejam elas estaduais, particulares, todas as redes de ensino precisam ofertar 1.800 horas máximas, o cargo horário é máximo, reservados à base nacional do mundo curricular e 1.200 horas mínimas, quer dizer, no mínimo, 1.200 horas de itinerários formativos. Além de ser solicitado que até 2022 todas as redes também ofertem no mínimo mil horas de aula aos seus alunos durante as três séries do ensino médio, totalizando 3.000 horas ao final do ensino médio. O estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, ela já faz essa oferta de mil horas anuais, totalizando 3.000 horas ao final do ensino médio, só que até a presente data, essas 3.000 horas eram de base nacional comum curricular. Logo, o nosso grande desafio foi começar a pensar em como nós estaríamos fazendo esse novo arranjo curricular, essas novas propostas curriculares, e como a gente poderia estar fazendo essa oferta de forma que a gente atendesse aos anseios dos nossos alunos, aos anseios dos nossos professores, aos anseios da comunidade escolar de uma forma geral. E daí nós vínhamos desde 2019 já pensando na escrita, primeiro, no documento de orientação curricular preliminar, ele é preliminar porque ele precisa passar como vocês mesmos explanaram por uma audiência, precisa fazer uma consulta, e, posteriormente, dado a sua aprovação pelo Conselho Estadual de Educação, esse documento torna-se válido para todo o território e, dessa forma, cada rede estaria traçando o seu currículo. Em 2020, estava tudo planejado para que isso acontecesse, para que nós começássemos a série de debates, a série de discussões, eis que fomos abordados pela pandemia, logo em março, e a rede teve que fazer uma opção, ou a discussão da BNCC, ou a oferta da educação para os alunos da rede. Foi um momento muito complicado, que tudo era novo, tudo era diferente, tudo era, como dizer, era um momento onde tudo tinha que ser muito bem pensado, e daí começaram essas estratégias para a oferta da educação, que, na realidade, a gente não estava com uma dificuldade de acesso desses alunos, isso é sabido, e o novo ensino médio precisou ficar com uma discussão secundária, porque entre a escolha da oferta de educação aos estudantes e uma discussão do novo ensino médio que ocorreria em 2022, a escolha foi a oferta de educação para os alunos. Pelo menos uma oferta que conseguisse estar vinculando novamente esses alunos à secretaria, já que eles ficaram em um período de afastamento. Bom, logo no mês de, logo posterior a todo esse fato, a entrada da nova gestão e toda a questão organizada na secretaria, nós começamos a pensar nas estratégias para traçar esses debates e traçar essas discussões. O tempo era ínfimo, muito curto, então, como primeira estratégia da superintendência pedagógica, a professora Elis Angel, ela que nos representa no Conselho Estadual de Educação, com muita, com muita precisão, muita sabedoria, fez uma conversa, teve uma conversa com o Conselho Estadual de Educação, assim como tivemos com o MEC também, para que fizéssemos uma consulta em conjunto, uma consulta com o Conselho Estadual de Educação que envolvesse toda a sociedade em geral. logo no mês de final de novembro, dezembro, o nosso secretário achou que era uma necessidade da nossa rede, assim como nós, técnicos, nós da superintendência, também achamos que era uma necessidade da rede, a gente conversar sobre isso com a nossa rede, a gente discutir isso na nossa rede, a gente movimentar a nossa rede nesse sentido. daí traçamos um projeto para começar essas discussões, elas não puderam ser presenciais em alguns locais, então nós tivemos discussões presenciais também, então no dia 5 de maio teve a abertura do seminário que começou primeiro com uma apresentação do MEC e depois veio uma apresentação da secretaria explicando sobre todo o movimento do ensino médio e como ocorreria na verdade essas discussões na Secretaria de Estado de Educação. Só que essa discussão ela ficou restrita à nossa rede, entendendo que a discussão maior será feita pelo Conselho Estatual de Educação. Nessas discussões que aconteceram, elas levaram 40 dias, elas estão, hoje, semana passada, dia 18, findamos todo esse processo de consulta, hoje a gente está fazendo uma etapa começou agora pela manhã com quatro regionais, à tarde tem mais quatro regionais e assim sucessivamente à manhã de manhã e de tarde, em que a gente vai apresentar esses dados e essas contribuições, as regionais vão apresentar os trabalhos que elas desenvolveram e algumas unidades escolares vão estar falando sobre esse trabalho nas unidades. Bom, aí, qual foi essa linha do tempo nesse processo de discussão? A abertura do seminário no dia 5, 40 dias para discutir em que nós pegamos, além da discussão sobre o que era o novo ensino médio, o que trazia esse novo ensino médio, os itinerários formativos, as possibilidades, o que a unidade escolar via como interesse. Nós abrimos dois questionários de consulta, um questionário do professor e um questionário do estudante. Esse questionário do estudante já está com mais de 40 mil contribuições, que fica muito marcado a escolha desse aluno, a preferência desse aluno, o que ele, na verdade, está querendo estudar, que a gente vai estar apresentando isso no movimento do seminário de encerramento do projeto. Os professores também colocam as suas pontuações, que a gente também, isso é uma etapa que a gente já estava até hoje, a consulta desses dois questionários, então nós vamos consolidar para apresentar nesse último seminário. E hoje a gente está levando para essa etapa regional os resultados desses debates. Foram criados comitês nas escolas, esses comitês nas escolas com representação de alunos, de professores, de equipe diretiva e equipe de paz, de alunos, do Conselho Escolar, de uma forma geral, grêmio também, alguns grêmios participando. E nessas criações desses comitês, selecionaram pessoas que fizeram toda essa representatividade dentro da unidade, em algumas unidades até essas pessoas, esses participantes, eles foram os reprodutores, eles foram as pessoas que disseminaram as ideias na comunidade escolar. Hoje vai ter o Colégio Estadual Central do Brasil vai apresentar isso como a última apresentação da etapa do dia, mostrando isso, foram essas pessoas aí desse comitê que fizeram essa apresentação. Bom, daí, esse documento de orientação curricular, ele foi todo dividido em ele foi todo dividido em pequenos formulários, né? Esses pequenos formulários, eles deram a oportunidade de contribuição dos professores, tá? E, como resultado de todas essas contribuições, nós tivemos 906 unidades escolares que realizaram discussão, encaminharam atas para seducos de 1.142, cerca de 1.142 unidades de ensino médio, 906, né? Realizaram a discussão, com mais de 20 mil participantes de uma forma geral, tá? Ou seja, uma média de 22 participantes por unidade escolar, claro, tiveram unidades escolares que tiveram movimento que não aderiram, que não participaram, né? Essas reuniões deram-se de forma presencial, de forma híbrida e de forma remota, tá? Em alguns locais presenciais, até com participação de pais e de alunos, nós temos registros, fotográficos nessas atas para serem encaminhadas, então temos toda a documentação. E, posterior a tudo isso, né? Aí levantaram-se vários pontos que a gente está falando hoje, esclarecendo nessas etapas, né? Quanto a protagonismo de juvenil, quanto a mudança no momento pós-pandêmico, né? Mas a gente explica muito que essa mudança, ela vem, ela é fruto da legislação, a gente fica, a gente tem que atender a 3.415, né? Que é uma lei federal que altera a LPD, então, que diz que até 2022, né? Todas as redes precisam estar adaptadas a isso. Ela vem com uma, com uma, vem também nesse debate, traz à tona nesse debate, as mudanças no Enem, Nós já temos um retorno do MEC, dizendo que já tem um grupo de trabalho, Já tem, inclusive, uma legislação que agora não está aqui, dizendo que o Enem já está sendo trabalhado, já tem um grupo de trabalho para as alterações que vão ocorrer no Enem, devido à legislação. Fala-se muito no aumento de carga horária, né? Nesses debates, eu deixo muito, eu friso muito que não há aumento de carga horária, porque o Rio já cumpre a carga horária mínima, o que é a readequação dessa carga horária, o que a legislação vem solicitando, ou seja, 1.800 horas de base nacional comum e 1.200 horas de itinerário formativo, isso para o horário parcial, para o horário integral, esse tempo de itinerário formativo aumenta, tá? e trabalho por área de conhecimento, também estamos deixando muito claro que na nossa rede a legislação, ela abre essa possibilidade de trabalho por área de conhecimento, a Secretaria de Estado de Educação fará um trabalho de área de conhecimento, mas com os componentes curriculares inseridos nessas áreas de conhecimento, nós não deixaremos de ter os componentes curriculares, nós teremos os componentes curriculares, claro que esses componentes curriculares terão que se adequar às 1.800 horas, mas as 1.200 horas que ficarão por itinerário formativo serão trabalhados pelos professores desses componentes curriculares. A Secretaria de Educação não tem em nenhum momento a intenção de dispensa de professores, de sobra de cargo horário dos professores, a gente está fazendo um estudo muito responsável para que esses professores possam trabalhar a especificidade dessas áreas do conhecimento nos itinerários formativos, então a gente vem num trabalho muito intenso, hoje nós temos isso como está aqui direitinho de grupos de trabalho, nós estamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, nós estamos com sete grupos de trabalho formados, um grupo de trabalho das escolas pilotos que vem pensando as ofertas de unidades eletivas, de componentes eletivos, um grupo de trabalho das unidades cinco militares, então uma oferta que nós temos, um grupo de trabalho das unidades interculturais, um grupo de trabalho do técnico agropecuário, que a gente chama escolas agrícolas, está falando aqui escolas agrícolas, que além de pensar nessa proposta, a gente está fortalecendo uma política, um grupo de trabalho dos técnicos integrados, com e sem parceria, então aí, no caso, a gente abre para dois grupos de trabalho, a secretaria tem, hoje, parceria com algumas instituições, então um grupo de trabalho com os parceiros e um grupo de trabalho que não temos parceiros, que os professores são todos nossos, que o curso é todo nosso, e um grupo de trabalho do curso normal. Três desses grupos de trabalho, nós já encerramos plenamente as instituições, tá, com todas as definições das matrizes, das elementos e das ofertas que a gente vai estar fazendo, né, para essa adequação do novo ensino médio, né, então, as círculos militares, as interculturais, as escolas agrícolas, nós já estamos com uma definição de matrizes, de emendas, ou seja, de habilidades e de objetos do conhecimento que vão ser trabalhados aí, nesse novo ensino médio, já temos todas as propostas eletivas enviadas pela rede para a gente, tanto desses grupos de trabalho como das escolas de piloto, que são hoje 50 escolas que estão fazendo esse trabalho de composição desses componentes eletivos, né, já vinha conversando com a professora Elisângela, né, e com a professora Elisa também, que a gente vai fazer um cardápio inicial e depois a gente abre para um cardápio que a rede vai poder estar contribuindo ao longo do tempo, né, com as suas propostas aí, e o mais importante aí, trazendo para a BNCC, de todo esse trabalho que a gente abriu na rede, é que do questionário que a gente botou, do documento, né, de orientação curricular preliminar, nós tivemos uma média, né, de 803 escolas participantes, na parte do texto introdutório, e dessas 800, é, teve, das 803 escolas participantes, né, em quatro formulários que a gente abriu, teve uma média, né, de 93% de concordância com esse documento, 7% de discordância desse documento, então, 93% da rede concordou com o documento que foi proposto, depois viemos com a mesma proposta na área de ciências da natureza, e tivemos uma, 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 estatística de 95% da rede concordando com esse documento, e 5% discordando desse documento, depois tivemos uma média de 758 contribuições na área de ciências humanas, 92% concordando e 8% discordando, na área de linguagens, nós tivemos 92% também concordando e 8% discordando, e por fim, na área de matemática, nós tivemos 90% concordando e 10% discordando, por esse levantamento que nós tivemos, nós não devemos, vamos dizer assim, pela estatística, não deveríamos fazer nenhuma alteração no documento, mas nós também estamos com um olhar qualitativo, não só quantitativo, e aquelas alterações que foram sugeridas, aquelas possibilidades que foram dadas, nós também faremos essa análise para que, se realmente ela for ajudar, for contribuir no processo de ensino-aprendizagem, a gente vai estar levando em consideração essas contribuições, após essas contribuições, a gente vai fazer as alterações que foram sugeridas no documento, remeter ele novamente ao Conselho, que estará fazendo essa consulta pública, para após isso, a aprovação desse documento pelo Conselho, aí sim, a Secretaria de Estado de Educação estará partindo para fazer o seu currículo específico. acho que fecho aqui essa minha explanação aí, professor Elisângela, a superintendência que vai fazer uma apresentação. Obrigado, professora Flávia, a professora Elisângela quer complementar, se quiser, eu só vou pedir brevidade para que a gente possa abrir o debate aqui para os nossos convidados, professora Elisângela, ou mais alguém da CEDUC. Bom dia a todos, bom dia a deputados, e demais componentes, muito importante. Só complementando a palavra da professora Flávia, esse processo, como ela disse, no ano do prazo de 2021, nós temos a data limite até final do ano, de 2022, precisamos, já estar, com a nova legislação, dentro da nova legislação, e operando no âmbito do estado do Rio de Janeiro. as novas turmas, as novas matrizes do Rio de Janeiro, é muito importante, colocar aqui, desde a entrada, da minha entrada na CEDUC, em outubro de 2019, não, 2020, eu venho conversando com o Conselho Estadual de Educação, e propondo, e repassando o status da ação da Secretaria de Educação, junto às suas unidades escolares, e ações desenvolvidas, propondo a parceria nas audiências públicas, o que entendemos que é necessário, que todas as entidades, desde que instituições, conheçam e participem, também, da proposição do documento, e mais importante ainda, que nada será feito antes da aprovação do documento pelo Conselho Estadual de Educação. Então, é isso. deputado, a gente se coloca aqui à disposição, né, se pudermos aparecer alguma dúvida, estaremos aqui, acompanhando a audiência. muito obrigado. Bom, quando eu disse aqui no início, a gente, infelizmente, teve aí o falecimento do professor, então, a gente vai começar abrindo fala aqui para os representantes da AGB, das Associações de Jogos Brasil. Muito obrigado pela presença e nossos profundos, pesares pela perda do nosso colega. Então, Marcos, bem-vindo. Ok. Bom dia, deputado. Me ouve? Ouço, sim. Ouvimos. Ótimo, ótimo. Bom, bom dia, deputado Serafini. Cumprimento a Comissão de Educação e aos demais deputados dessa importante comissão na figura do deputado Serafini. Realmente, estamos muito impactados com o falecimento do professor Eusébio. Ele foi diretor da AGB Niquerói por mais de uma gestão, é um colega da UF. Então, realmente, uma grande perda para nós. Bom, agradeço também o convite e a oportunidade de participar. Bom, eu sou da Associação de Jogos Brasileiros, AGB. Ela é uma fundação nacional, fundada em 1934, fundada no contexto de um novo projeto de construção do Brasil, em que foram fundadas a universidade, um pouco depois o próprio IBGE, dando um desenvolvimento bastante grande à geografia brasileira, embora a geografia no currículo escolar do Brasil já estivesse desde o século XIX. E, curiosamente, a geografia que vem participando da construção dessa ideia de Brasil desde o século XIX, ela agora, com a reforma do ensino médio, ela é tornada não obrigatória. E aí eu vou voltar ao tema no pouco tempo que eu tenho. O tempo é pequeno, então nós temos que ser muito sintéticos, então eu vou dividir os momentos. Eu começaria, eu fiz um roteiro, mas vou começar ao contrário por conta da fala dos representantes da secretaria, mas o que a AGB tem debatido não só com seus associados, que são professores das escolas, professores universitários, estudantes de geografia, e conjuntamente com outras entidades científicas do Rio de Janeiro, é a proposta de suspensão da implementação da reforma. A educação brasileira está numa crise muito grande e vivemos o momento da pandemia e as mudanças no ensino médio elas são profundas. Na nossa leitura, elas desorganizam os professores, as famílias. O deputado Serafini falou do direito de escolha dos estudantes, deputado. Não é apenas direitos, eles serão obrigados a escolher um itinerário. Não poderão escolher, ficarem dois ao mesmo tempo que deveria ser um direito deles. Então, desorganiza as famílias, os professores e a escola como um todo. E nesse momento de pandemia dramática que estamos vivendo, uma estratégia que o Brasil adotou de combate à pandemia, que não é uma estratégia de combate, então, nós defendemos a suspensão e a negociação desse ente da federação, desse pacto federativo, com o governo central. achamos que a reforma do ensino médio, ela produz efetivamente um estreitamento curricular. A professora Flávia, ela citou claramente, aquilo que nós chamamos de base nacional comum, que é um conceito caro para nós, é limitado a 1.800 horas, é o limite máximo, mas a lei não estabelece limite mínimo, pode ser mínimo, pode ser zero, a lei permite isso. no entanto, para os itinerários, aí sim tem limite mínimo. Então, isso para nós significa estreitamento curricular, na medida em que autoriza, pode ser que aconteça ou não, que várias disciplinas escolares não sejam ofertadas. Por outro lado, ao deslocar disciplinas escolares, coloca no lugar delas disciplinas que não são obrigatórias segundo a lei, projeto de vida, projetos integradores, porque na medida que você esvazia o ensino médio da ciência, das disciplinas escolares, você tem que inventar conteúdos que não são obrigatórios. Projeto de vida na legislação, tanto na lei quanto na portaria que organiza os itinerários, é finalidade da educação, não é componente curricular obrigatório e que agora os livros didáticos do ensino médio estão querendo tornar ser. A geografia que está na escola desde o século XIX, se torna uma disciplina não obrigatória, nem como estudos e práticas. E aí, o papel da geografia na construção de um projeto para o Estado do Rio de Janeiro é esvaziado na juventude para a juventude brasileira. Bom, então, nessa direção, eu acho que agora temos a proposta da participação da sociedade civil, que está aqui representada, para que a gente discuta os efeitos da reforma do ensino médio e do que significa o ensino médio para o Rio de Janeiro. Agora, como estamos no parlamento fluminense, é fundamental que o parlamento pense, junto com os parlamentares e também com a sociedade civil fluminense, o significado da reforma do ensino médio para a crise que vive esse ente da federação que é o Rio de Janeiro. nós vivemos a crise, a crise não é do Rio, a crise é do Brasil e a crise de 2008, econômica mundial, que se abate sobre o Rio de Janeiro e que, na relação desse ente da federação com a União, o Rio de Janeiro tem sido penalizado cruelmente, está no debate do Pacto Federativo, o regime de recuperação fiscal que é uma chantagem para o Rio de Janeiro, é colocar o Rio de Janeiro para cumprir as metas fiscais da União, o ajuste fiscal que significa cortar gastos independente da qualidade do serviço que possam realizar, faz parte do Pacto Federativo também o endividamento que o Rio de Janeiro teve com os grandes eventos nacionais, faz parte do Pacto Federativo as perdas que o Rio de Janeiro teve com a Lei Candir e agora a imposição de uma lei criada por medida provisória que também podemos colocar no Pacto Federativo nesse confronto entre o Rio de Janeiro e a própria União. E o professor Sobral da Faculdade de Economia da UERJ tem dito que se o Brasil passa por um processo de desindustrialização, o protótipo dessa desindustrialização é o Estado do Rio de Janeiro. E aí o Parlamento e a sociedade civil têm que avaliar se essa reforma do ensino médio tem coerência com esse processo em curso de desindustrialização, na minha avaliação, sim, ou se nós precisamos de uma outra reforma para confrontar esse processo de crise que vive o Rio de Janeiro e, claro, confrontando esse ente da federação nesse pacto federativo confrontando a lei federal, negociando e confrontando. Por fim, o meu tempo já está esgotando, a AGB desde 2017, depois que ela leu a lei, estudou, tivemos um evento de professores de geografia no Rio de Janeiro, ela se posiciona contra a lei como um todo. E aí, só para finalizar, eu retomo a fala do deputado Serafine no início, na verdade, a lei, ela significa, primeiro, uma destruição de uma ideia que não está apenas na LDB, deputado Serafine, está na Constituição de que cabe à escola brasileira a formação para o exercício da cidadania, o que requer uma formação intelectual, científica, filosófica, artística, literária, musical, uma formação política e científica e para a formação profissional, não é ou para a formação profissional. Então, essa ideia de educação básica que está na Constituição, a Lei 13.415 não obedece, não obedece, e agora temos que obedecer a essa lei que não obedece à Constituição e que, portanto, ela está exatamente na contramão daquilo que nós defendemos que deva ser o papel da educação básica para a formação da juventude fluminense na superação da crise do Estado do Rio de Janeiro. Era isso, muito obrigado pela ordem, eu vou agora me retirar que eu vou para o enterro, mas eu vou tentar acompanhar um pouco mais a audiência. Um bom dia para todos. Obrigado, Marcos, bom dia e mais uma vez aí o nosso pesar, tá bom? Passa a palavra agora para os representantes do GT, da Reforma do Ensino Médio do CEP, o Matheus Ramos e a Rosilene Almeida. Obrigado, presidente, obrigado, presidente Serafine, cumprimento os deputados dessa ilustre comissão, aproveito para cumprimentar também os servidores, secretário da Seduc e principalmente os estudantes e também os professores que estão nos escutando, estão nos acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais e aí aproveitando esse ensejo, eu gostaria de perguntar a eles, talvez eles possam se manifestar pelo chat, se eles de fato foram consultados, se eles consideram que uma consulta por formulários é de fato uma consulta verdadeira, uma consulta que leve em considerações os percalços, as questões pedagógicas do ensino médio. Bom, eu estou aqui na escola, talvez a minha internet esteja um pouco ruim e eu cheguei aqui na escola e perguntei aos estudantes se eles estavam cientes dessa reforma do ensino médio e para a minha não surpresa, infelizmente, estavam todos desinformados sobre essa reforma. Meus alunos estão no primeiro ano, no segundo ano, eles não sabem o que esperam eles nos próximos anos. E aí, talvez os colegas tenham se manifestado no chat, é bom a gente lembrar que os professores, o CEP, fez um abaixo-assinado pedindo a suspensão, a gente tem mais de 4 mil assinaturas pedindo a suspensão desse processo, da implementação dessa reforma e a gente também, de diversas maneiras, a gente tentou entrar em contato com a secretaria para debater aspectos que a gente considera fundamentais. É importante frisar que durante a semana que a Seduc fez um certo tipo de consulta através de comitês, através de atas às escolas, a gente reuniu atas, a gente reuniu cartas, manifestos, enfim, está tudo documentado, pedindo, inclusive, não só a suspensão, mas indagando a secretaria sobre diversos aspectos que para nós não está claro sobre essa reforma. Então, qual o sentido dessa consulta? Qual o sentido de fazer uma consulta se a Seduc envia o documento orientador curricular para o Conselho Estadual de Educação em fevereiro e só depois começa a consultar os estudantes, só depois pergunta para os professores a opinião deles sobre essa reforma, só depois esclarece alguns aspectos que, no entanto, ainda estão muito confusos para a gente de como vai se dar essa implementação do ensino médio. Então, é preciso a gente recuperar aqueles princípios que estão lá no artigo 206 da Constituição Federal, no artigo 307 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que são os princípios da gestão democrática da escola, da autonomia pedagógica, pois, se a gente quiser preservar e andar no caminho da qualidade do ensino, é preciso que as escolas possam, na ponta, no chão da escola, aplicar uma reforma que dê conta dessa qualidade, dessa melhora da qualidade do ensino. E o que a gente vê aí no documento orientador curricular da Seduc, são diversas falhas. Então, vejam bem, a ideia de uma consulta não é apenas saber a opinião, se a gente concorda ou não com a reforma, que, aliás, o formulário não perguntava se a gente concordava ou não com a reforma, perguntar se a gente estava de acordo ou não com a BNCC. Vejam bem, essa discussão da BNCC já está superada, não deveria ter sido isso a pergunta dos formulários. Então, se a gente concorda ou não com a BNCC, não se trata agora de se perguntar isso, mas sim de que modo vai ser implementada essa reforma. E aí, então, para a gente garantir o direito substancial à educação, garantir a aplicação prática e efetiva dos direitos da educação, é preciso que essa consulta seja feita de maneira democrática, de modo que a gente compreenda de que modo a gente vai melhorar a educação para que a gente consiga, então, aplicar todas as diretrizes das leis no chão da escola. Então, eu queria chamar a atenção aqui na condição, talvez, de um técnico da educação, com expertise da educação, para algumas falhas desse documento orientador curricular que foi enviado ao Conselho Estadual e está para ser homologado pelo Conselho Estadual de Educação. O documento da SEDUC não cita nenhuma linha sobre EJA, a educação de jovens e adultos, não menciona a língua espanhola, não menciona o termo espanhol no documento, não fala de educação do campo, não fala de educação indígena, quilombola, não menciona componentes obrigatórios, como é que vai se dar da disciplina de artes, como, por exemplo, teatro, artes plásticas, músicas e dança. Enfim, então a gente tem uma série de insuficiências e lacunas desse documento que se refletem também em insuficiências e lacunas com relação aos itinerários formativos. E aí a gente pode pegar o exemplo do itinerário técnico, que está escrito aí nesse documento em uma página e meia, com várias generalidades, platitudes, enfim, truísmos, que não dão conta de fato sobre a multiplicidade de componentes curriculares atualmente em vigor. Então, a Seduc, a rede estadual, tem uma série de currículos, escolas bilingues, cursos normais, duplo-escolas, enfim, ensino médio noturno, ensino médio integral, e tudo isso ainda está muito falho nesse documento da Seduc. Aliás, presidente, eu sinto falta aqui nesse debate da FITEC, a FITEC que parece que andou circulando aí a nova matriz curricular que eles estão elaborando e a gente percebeu lá que no primeiro, segundo, terceiro ano vai havendo uma gradual, vai sendo as matérias, as disciplinas vão perdendo o tempo. Então, o que a gente está falando de fato, quando a gente fala de reforma no ensino médio, a gente está falando de uma reforma das disciplinas. se as disciplinas serão reduzidas a áreas de conhecimento, a gente corre o risco de a gente perder disciplinas, perder tempos para disciplinas e a gente, então, ficar com uma educação que não vai dar conta dessa formação integral do estudante. E aí, a gente percebe também, isso é uma coisa, talvez, uma falha técnica que a gente deva se atentar, talvez o conselho deve se atentar a isso, por exemplo, é a ausência total do itinerário formativo integrado previsto lá no parágrafo 3º, artigo 36 da LDB. Será que a SEDUC não vai oferecer esse quinto, quinto ou sexto itinerário formativo que poderia integrar mais de um itinerário formativo? Também não tem nesse documento, nenhuma, nada falando sobre a possibilidade prevista no parágrafo 5º, artigo 36 da LDB, a possibilidade do aluno cursar o aluno concluente cursar mais de um itinerário formativo. Então, a gente tem, na verdade, um documento que não dá contas nem sequer da própria legislação. Então, é preciso a gente ter clareza que a legislação, ela dá uma certa liberdade para os sistemas de ensino organizarem da melhor maneira possível esse novo ensino médio. E a gente percebe que, diante dessas lacunas, dessas falhas, a gente, na verdade, não está diante de uma reforma, mas uma deforma, uma deforma que tem o condão de desorganizar as boas práticas pedagógicas que já estão em vigor. E aí, a gente pode se perguntar, como é que esse documento, como é que essa reforma da Seduc contempla, por exemplo, o plano estadual de educação, como é que ele contempla, por exemplo, as diretrizes estabelecidas, votadas, no terceiro COED, a conferência estadual de educação. Então, nós somos pela suspensão desse processo para que esse debate aconteça de forma democrática e de uma maneira que a gente possa, então, melhorar a qualidade de ensino da educação. Vou passar a palavra agora para a minha companheira Rosilene, que vai concluir nossa fala. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos e a todas. Esse espaço aqui é bem importante, mas eu queria começar falando da, infelizmente, da falta da presença do secretário de educação, um novo secretário de educação, que não teve possibilidade de estar presente aqui num debate que é central, atualmente, para a educação no estado do Rio de Janeiro. Não teve a possibilidade de estar presente para ouvir a sociedade, para ouvir outro lado daqueles e aquelas que estão na ponta, que estão realmente fazendo e sabem da realidade, da precariedade que existe dentro das escolas públicas. Então, espero que esse debate aqui continue e que, a próxima vez, o secretário possa estar aqui, pelo menos, para escutar. ainda bem que a Seduc, como o próprio Adeus falou, afirma e assume que ela enviou para as escolas foi um questionário de consulta e consulta não é debate. Então, a própria secretária, a própria secretária de educação, já assume que não houve debate dentro das escolas, já que apenas esse questionário foi uma proforme, na verdade, foi isso. e espero que também a Seduc veja aí o que as escolas realmente, leia a ata das escolas para ver o que realmente a categoria está pensando. Essa reforma, na verdade, serve para dificuldar cada vez mais o ingresso da população de baixa renda na universidade, aumentando a desigualdade. Os filhos da classe trabalhadora só vão ter português e matemática, os filhos da burguesia, todas as outras, porque duvido que uma escola de alto padrão, vamos dizer assim, particular, não vai oferecer todos os itinerários que os filhos de trabalhadores, trabalhadoras, principalmente da periferia, não vai ter. Essa reforma, abre brecha para o professor notório saber. Isso é uma precarização, desvalorização total da profissão, do profissional de educação e já conhecida pelos baixos salários e precárias condições de trabalho. estamos há anos sem reajuste salarial, estamos há anos sem valorização. E aí, agora, vem ainda implantar com essa possibilidade aí, principalmente, dando muita, também, possibilidade das parcerias públicos-privadas. E estão tirando a dimensão pública da escola pública, mas fazendo a escola pública tornar a escola parceria público-privada. Isso, obviamente, faz com que muitas escolas que estão com problemas, que a gente sabe da precariedade das estruturas hoje das escolas, elas procuram recursos e esse recurso vai ser da parceria público-privada. Quer dizer, então, o Estado não assume o seu papel realmente de assumir a escola pública, mas simplesmente começa a tornar o Estado mínimo em relação às políticas públicas que a gente sabe que a educação é uma que a população mais precisa. E aí, concluindo, por favor. Além disso, muitos alunos vão ter apenas um itinerário, porque a gente sabe que a realidade de muitos municípios só tem uma escola pública ou duas só. Então, a maior parte desses alunos, eles não vão ter todos os itinerários para escolherem. Então, na verdade, vai fazer um estímulo para evasão escolar e não para que... É um estímulo para que esse aluno aí consiga se manter dentro da escola pública. E, finalmente, o governo teve mais de 825 dias para fazer a agenda desse debate e só deu 40 dias para debater essa política nefasta para a educação dos filhos e filhas trabalhadores. Na verdade, esses comitês só foram formalizados no dia 26 de junho. E, a partir disso, que foram esses comitês até o final do debate, na verdade, as comunidades escolas já tiveram duas semanas a partir da formulação desses comitês. Então, eu acho que a gente precisa repensar isso. E aí, é a defesa da formação acadêmica de origem, autonomia pedagógica para os professores e professores, profissionais de educação, dinheiro público para a educação pública, não a parceria público-privada, não a notória de saber. E que nenhuma disciplina a menos, nenhum ano, nenhuma disciplina com menos de dois tempos. nós queremos todas as disciplinas porque os filhos da classe trabalhadora precisam, porque normalmente eles só têm a escola como o único, único espaço da sua formação. Então, eles precisam e necessitam de continuar tendo todas as disciplinas. E aí, nós já temos 3.600 horas, com essa reforma nós vamos diminuir para 3.000 horas apenas. Nós temos 28 tempos no primeiro, segundo e terceiro ano. ano. E agora, no primeiro ano, nós vamos ter apenas 24 tempos, no segundo, 18 tempos, e no terceiro ano, dois tempos. E, sá, não teremos nem aulas de todas as disciplinas. Então, nós precisamos pensar muito o que significa essa política para a educação do Rio e para a classe trabalhadora, os filhos de classe trabalhadora. Obrigada. Muito obrigado, Rosilene, obrigado, Matheus, pela participação aí do CEP, que está organizado em GT, tenha aprofundado e discutido essa proposta de reforma de forma bastante sistematizada. Então, gostaria de chamar agora, representando a associação dos diretores das escolas do Estado do Rio de Janeiro, a professora Celinha, para fazer o uso da palavra. Eu vou estar marcando o tempo de todo mundo, vou estar sendo insistente, porque a gente quer que todo mundo fale, quer ouvir novamente a gestão, e hoje a gente vai ter aqui, logo no início do plenário da LERJ, a votação do PL 30-30, que garante aí a possibilidade do professor ampliar sua carga de 16 para 30 horas, então a gente ainda está, inclusive, conversando aqui, eu estou em paralelo aqui conversando sobre a redação final desse projeto, então a gente não vai poder atrasar a nossa audiência. Então, vou ser chato, vou ter que falar com todo mundo, pedir para concluir. Por favor, professora Celinha. Eu vou pedir, Flávio, para permitir que o Madureira vai dividir a fala comigo, que ele comece, Madureira, e aí eu só concluo, tá? A gente tem pouca coisa para trazer, não vai, é só corroborar o que estão dizendo, não vai demorar, não. Madureira, por favor. Por favor, Madureira. Bom dia a todos, cumprimentar em nome do deputado Flávio Seracinho e da comissão e da LERJ. Boa tarde, subsecretário Jô Ilza e toda a sua equipe, em nome daqui de todas as entidades presentes, cumprimentar aqui a nossa professora Malvina, que está representando aqui o Fórum Estadual de Educação e também um abraço a todas as entidades presentes. Hoje aqui eu estou, junto com a Celinha, falando pela DERD, pela Associação dos Diretores do Estado do Rio de Janeiro. Então, a primeira questão que sucinta, que surgiu no debate, não só dentro da escola, porque a gente tem fez aqui um debate interno, mas também entre os diretores, a primeira questão é a questão da legalidade da lei federal. Isso que já foi apresentado pela primeira fala que esteve aqui é exatamente um questionamento da possível ilegalidade da lei que foi aprovada a lei federal, que altera a LDB, justamente, no que se diz respeito à oferta, ao objetivo, e essa nova lei, ela fere a Constituição Federal. Então, isso é um questionamento que precisa ser investigado pela própria secretaria e também pelas entidades do movimento social organizado. Há aqui uma possibilidade objetiva de inconstitucionalidade da lei. A segunda questão que pode ser levantada é com relação aos próprios números que foram apresentados. Se, a partir de 2022, haverá a execução de 1.800 horas no mínimo da base comum, isso significa, objetivamente, a redução da base comum, a oferta da redução da base comum. Hoje, nós temos 3.600 horas, significa cortar pela metade a oferta da base comum. E, ao cortar pela metade a oferta da base comum, me parece que, mesmo com a alternativa das áreas, das disciplinas ofertadas, especificamente, das áreas chamadas áreas técnicas, não me refiro ao curso técnico, mas o que poderia ser utilizado como forma de compensar a diminuição da disciplina da base comum, ainda assim, me parece que não será suficiente. E, com isso, como é claro também na legislação, está aberta a possibilidade de não ofertar determinadas disciplinas no ensino médio. Quero dar um exemplo aqui de uma contradição no Estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma lei estadual que obriga o ensino de sociologia e filosofia no ensino médio. como ficará a lei estadual perante a lei federal? Alguns vão dizer assim, não, vale a lei federal, ou seja, diminui a oferta de sociologia e filosofia no ensino médio ou não se oferta. Então, estou dando um exemplo concreto da disciplina de sociologia e filosofia. A gente pode cortar outra disciplina, diminuir o tempo de outra disciplina? A pergunta objetiva é o seguinte, ao cortar carga horária do núcleo comum, efetivamente estaremos diminuindo a oferta das disciplinas de caráter científico. Do ponto de vista legal, eu também sou da tese que isso está completamente em contradição com a Constituição. Em segundo lugar, do ponto de vista do conhecimento, nós estamos tirando a oportunidade do aluno ter acesso a conhecimento científico. E, em terceiro, é objetivamente há uma preocupação com relação à carga horária do profissional de educação. Por mais que se criem ferramentas para aproveitar aqueles que ficarão com carga livre no seu horário de trabalho, efetivamente nós teremos sobra de professor na prática. Então, isso são as preocupações que foram levantadas nos debates e entre os diretores lá na DER, entre outras. Mas, essas três me parecem que são as três hoje fundantes com relação ao debate. E, evidentemente, isso dá a possibilidade de adiar. Só para encerrar, Flávio, me parece que, do ponto de vista interno da Seduc, existe todo um procedimento para fazer valer a nova matriz para 2022. Então, significa dizer que o Conselho Estadual tem que dar resposta até julho, para, no final de julho, a Seduc disponibilizar a nova matriz já pensando numa ciclo fácil. Ou seja, tempo exíguo também para aprofundar o debate. Então, seria mais um elemento que nós sugerimos a Seduc para solicitar alargamento do prazo para implementação ou a própria legalidade da lei que altera a LDB. Obrigado pelos quadros. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, Madureira. Flávio, vou falar rápido, complementar rapidamente. agradeço novamente o convite da Comissão de Educação, agradeço a presença da Seduc, todos os colegas que pararam anteriormente. Eu tenho trabalhado no GT do curso normal com a Flávia, com a Elisângela, inclusive aprendi muito sobre isso com a Flávia, porque consegui entender algumas coisas que não estavam muito claras participando desse GT com ela e, pelo que eu entendi, a Seduc tem um pensamento assim, essas disciplinas que vão faltar no currículo básico serão aplicadas por esses professores nas disciplinas e nos itinerários formativos. Isso nos preocupa porque a gente não pode garantir que as escolas menores terão oferta de todos os itinerários. São quatro itinerários, tem um cardápio de eletivas, mas uma escola pequena que tenha uma ou duas turmas de primeiro ano não vai conseguir ofertar como os colegas já colocaram aqui. a escola que eu represento hoje tem 15 turmas de primeiro ano, então vai poder oferecer todos os itinerários. Vai acontecer uma migração dos alunos procurando pelos itinerários formativos nessas escolas e esvaziando outras. Então, assim, só corroborando o que os colegas falaram, o nosso posicionamento concordando com o AGB, com o GT do CEP e com todas as representações que a gente precisa primeiro discutir a legalidade e constitucionalidade dessa lei, da LDB, como o colega da AGB falou muito bem e o Madureira também e que a gente tenha um tempo para realmente discutir isso de uma maneira que seja realmente uma discussão e não somente dar sugestões e ficar guardando. Até hoje, por exemplo, nós não temos a base comum. Essas 1.800 horas do BNCC ainda não foi disponibilizado para a gente quais disciplinas vão entrar em cada ano. Então, assim, a gente precisa ter esse documento da CEDUC para poder que a gente faça alguma discussão. Sem isso, é impossível avançar nas discussões. Então, queria solicitar isso, Flávia, Elisângela, se vocês puderem disponibilizar isso para a gente, se vocês já têm esse documento, mais ou menos, com quais disciplinas, e reforçar a fala do CEP, nós corroboramos nenhuma disciplina a menos no básico, no currículo básico, que a gente possa ofertar para os alunos, eles têm direito de escolha e eles têm direito de escolher todas as disciplinas. Está ok? muito obrigada pelo convite mais uma vez e me colocando à disposição do CEP, como nós já fiz na outra reunião, eu acho que a gente precisa conversar mais, a gente precisa estar mais unido aí. Então, estou disponibilizando novamente o nosso apoio e a nossa colaboração no GT do CEP. Obrigada. Obrigado, Celinha. Obrigado, Madureira. Passar a palavra agora para a professora Malvina Tutman, pelo Fórum Estadual de Educação, que é ex-presidente do Conselho Estadual de Educação e que teve um papel importante no debate das mudanças no ensino fundamental, inclusive promovendo amplos debates regionalizados, que contribuíram muito para a participação da sociedade civil. Acho que aquela iniciativa foi uma iniciativa importante, que nós aqui da Comissão de Educação vamos propor que se repita debates presenciais nas localidades, envolvendo diferentes atores, para que, de fato, a gente tenha condições de participação ativa dos profissionais de educação que não se resuma a responder a consultas que são importantes, mas que não podem esgotar o processo de debate dessa forma. Então, passa a palavra à professora Malvina. Malvina, vou ter que controlar o tempo, a gente tem um teto aí, tá bom? Muito obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço, um abraço deputado Flávio e cumprimentando o deputado Flávio, cumprimento a todos, a todas e a todos. Não posso deixar de iniciar, isso tem sido uma constante da minha parte, não só me confraternizando com as dores de todos os brasileiros, a minha também, a nossa, as nossas dores pelas perdas de tantas vidas. E deixando o meu registro, o meu lamento pela falta premeditada de políticas públicas que viessem a diminuir esse impacto dolorido de tantas perdas, como eu falei anteriormente, e sempre a favor da defesa da ciência, do SUS, da vida e da democracia. Bem, dito isso, eu queria, é pouco tempo e eu compreendo, eu quero primeiro dizer que me associo a todas as falas anteriores e por isso não vou repeti-las, inclusive, parabenizo o deputado Flávio Serafini pela sua fala logo inicial, contextualizando como surgiu esse movimento de reforma do ensino médio. E eu quero ir um pouco mais atrás no tempo, contextualizando que esta reforma, ela faz parte já de uma proposta muito articulada desde o ano de 2016, com o golpe que tivemos no nosso país, com o impeachment, eu estava no Conselho Nacional de Educação à época e pude ir percebendo todo este movimento. Eu fui uma das conselheiras que votou contra a primeira fase da base que foi até o ensino médio, até o ensino fundamental e o meu mandato terminou em outubro de 2018, então, eu não estive presente nas aprovações posteriores a isso. E aí eu quero dizer por que isso faz parte de um projeto articulado que dá, neste período de 2016 a 2021, dá para perceber o que aconteceu. aconteceu. Nós temos um PNE que, como o professor Luiz Dourado diz, é o epicentro, deveria ser o epicentro da educação. O PNE, ele foi retirado como esse epicentro e a base nacional comum curricular por uma série de interesses e interesses inclusive privatistas, ela foi colocada como um centro. então, o MEC, Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação que foi recomposto e aí teve um desequilíbrio na sua formação, um desequilíbrio em termos de profissionais, conselheiros que eram indicados pelas entidades representativas do campo educacional e logicamente também do setor privado, mas houve um descompasso e o setor empresarial ele ficou mais fortemente presente. Então, o Conselho Estadual de Educação ele deixa de assumir a sua função de órgão de Estado e passa a ser um braço nas políticas se é que existem políticas nas políticas do Ministério da Educação e isto surgiu é como se fossem conta-gotas então isso faz parte de um projeto totalmente articulado e aí logo quando a primeira parte da base nacional ela foi aprovada com três votos contrários nós indicamos que um grande ponto a ser percebido eu queria estar enganada na época infelizmente eu e mais outras duas conselheiras não estávamos enganados houve uma ferida forte na LDB porque houve um ganho de obrigatoriedade de quatro aos 17 anos para as crianças e jovens numa interesa e aí na medida em que temos duas bases e uma base não conversa com a outra nós já estaríamos ali desrespeitando a LDB por isso logicamente agora não está esse desrespeito porque houve uma mudança na lei para que atendesse aos novos propósitos o desmantelamento da educação nacional como nós estamos vendo agora e principalmente com essa reforma do ensino médio nós tínhamos as DCNs do ensino médio de 2012 essas DCNs não tiveram tempo e é normal de serem implementadas na sua totalidade na sua interesa em todas as escolas do nosso país e sem uma avaliação sem um diagnóstico houve o interesse de por uma medida provisória como nós vamos aceitar uma medida provisória de qualquer maneira mas especialmente uma medida provisória na educação então nós já sabemos disso eu não vou me repetir só estou reforçando como esse é um plano uma proposta articulada de desmantelamento e de fortalecimento das classes mais favorecidas da nossa sociedade em detrimento das conquistas sociais que nós tivemos no nosso país eu quero deixar isso registrado quero deixar o meu apoio a todas as entidades que falaram anteriormente e quero me somar a elas no sentido de solicitar a prorrogação vejam para que possa ser melhor discutida há sem dúvida uma equipe séria na Secretaria de Educação então cumprimento a Secretaria de Educação em nome da professora Elisângela profissional que representa a seriedade então eu tenho plena certeza mas nós não temos só que estar cumprindo nós não somos executores só de políticas que discordamos nós podemos fazer ao contrário nós podemos ser desobedientes desculpa a palavra desobedientes mas podemos ser desobedientes garantidos garantidos pela Constituição Federal como bem já foram citados dois importantes artigos eu termino deputado Flávio dizendo se o plano estadual de educação não foi ainda assinado e o único estado deste país que não assinou e continuamos sem nenhuma sanção nenhuma representação governal desse estado recebe alguma sanção por conta disso porque que nós profissionais da educação temos que obedecer a uma lei que parece inconstitucional e que prejudica a maior parte dos estudantes dos jovens das crianças enfim do nosso país eu quero deixar isso registrado em nome do fórum estadual de educação do rio de janeiro muito obrigado obrigado professora professora malvina muito bem lembrado em um ano a gente está terceiro secretário estadual de educação e isso mostra a importância de termos um plano que nos ajude a ter uma referência legal para que a educação seja política de estado garantida a toda a população de forma permanente então muito bem lembrado a gente já fez essa cobrança na audiência pública anterior e achamos que a gente tem que concluir aqui o envio da mensagem do plano estadual de educação e a votação aqui na alerje eu gostaria agora de passar a palavra para a renata ferma do fórum de pedagogia do rio de janeiro renata obrigado pela presença renata está na sala bom não estou vendo aqui a renata então vou convidar para fazer uso da palavra a talita vidal da associação brasileira de currículo obrigado pela presença talita obrigada pelo convite eu estou representando a associação nós tomamos posse agora no início de junho é uma prática da associação está presente nesses fóruns agradeço muito o convite eu queria em primeiro lugar desejar bom dia a todo mundo a todos que estão aqui ao pessoal da secretaria aos movimentos às associações e afirmar as palavras iniciais da professora Malvina do triste momento que a gente está vivendo nesse país e que torna mais complicada essas ações ao meu ver aligeradas de dar conta de uma discussão que é muito séria e que atinge a várias pessoas tem impacto na vida de várias pessoas principalmente porque assim a gente não não desconhece os problemas históricos que o ensino médio tem nesse país o ensino médio tem tido problemas históricos o número de reformas que tem havido nos últimos anos é expressão de que alguma coisa não nos contempla no entanto acho que essa complexidade ela exige de nós uma maior reflexão uma reflexão mais aprofundada sobre a importância desse nível de ensino em especial na vida dos jovens filhos de trabalhadores na formação desses jovens e no desenvolvimento do país é para quem serve qual o objetivo do ensino médio né eu acho que a ausência dessa reflexão inicial complica muito porque as reformas aparecem e desaparecem como a professora Alvina falou sem tempo para a gente ver os resultados disso há bel prazer né e isso não resolve isso só aprofunda mais os problemas que a gente já tem nesse nível de ensino então acho que isso é importante de dizer porque é preciso que fique claro que as as críticas que nós fazemos a essa reforma especial não quer dizer uma defesa do ensino médio que a gente tem mas ao assodamento que é o que esse processo vem sendo desenvolvido né acho que um assodamento que desconsidera muitas vezes o acúmulo que pesquisadores professores estudantes do estudantes do ensino médio que atuam no ensino médio tem sobre essas discussões e o que é pior né é uma apropriação de princípios que a gente tem defendido ao longo dos anos é para construir um discurso que eu considero falacioso superficial né que não leva em conta não só não leva em conta a complexidade do problema mas que é se utiliza dessa de algumas desses acúmulos para construir uma falácia né e eu vou dar destaque a alguns pontos que eu considero dessa falácia primeiro é de respeito ao respeito à autonomia das escolas para definir o seu currículo então eu represento aqui a Associação Brasileira do Currículo e um dos princípios que justificam a fundação dessa dessa associação é a defesa da autonomia das escolas como um princípio né e a gente faz isso com sustentação teórica né a escola precisa ela pode ela deve e precisa ser garantida a ela a o direito de definir o seu currículo portanto além de tudo que já foi dito aqui que eu concordo a gente não pode acreditar numa proposta que está defendendo a autonomia das escolas sem que fique claro quais são os aportes quais são os recursos humanos financeiros a infraestrutura que vai ser dada as escolas para que isso possa se efetivar né e aí essa autonomia não pode não pode pressupor que a escola tem que defender com tudo já dado né você escolhe que recurso que itinerário você vai ter se é um se é dois se é três ou se é quatro e pronto não é não é dessa forma né como é que a escola decide né como é que a escola decide o seu currículo tendo certeza que ela terá suporte financeiro humano pedagógico para dar conta dessa dessa escolha que não seja uma escolha ilusória como é que o governo estadual vai garantir as condições para que a autonomia da escola possa ser exercida de fato e de direito se por exemplo não conseguiu garantir o suporte de toda a ordem para que as atividades escolares pudessem acontecer de forma remota né a fala aqui da colega da secretaria de educação eu entendo as dificuldades e é um alívio que a escola que a secretaria tem entendido que era preciso dar um tempo para cuidar de um problema grave durante a pandemia mas também a gente tem que reconhecer que muito longe de atender as demandas que as escolas tiveram que os professores tiveram nesse período basta ver o número de desligamentos por morte que aconteceu nesse período então isso é muito grave e isso esse dado o aumento de 128% no número de desligamentos por morte já seria o suficiente para a gente defender a inadequação de fazer essa discussão nesse momento né de discutir currículo nesse momento o segundo a segunda falácia diz respeito aos estinerários formativos para que eles atendam os mandos dos estudantes se a preocupação é com os estudantes quem não é a Seduc que tem que determinar que escola que bairro que município vai oferecer esses itinerários cada estudante desse estado deverá ter oportunidade de escolher o que quiser né e ter garantido essa escolha e mais do que isso ter possibilidade de conhecer o que está sendo ofertado para poder então decidir e sem que isso prejudique a sua formação né eu fico muito preocupada com com o discurso a propaganda em torno dessa ideia porque me parece que assim ah o filho da classe trabalhadora precisa terminar o seu estudo entrar no mercado de trabalho e pronto né a gente já viu que a lei em 5.192 lá atrás quando criou o ensino o ensino de segundo grau profissionalizante todo mundo onde já eu vivi né as mais jovas podem não ter vivido isso mas eu vivi esse processo eu estava fazendo segundo grau naquele momento na escola e que falasse foi aquilo um negócio que não deu certo também então é muito para mim é muito complicado essa ideia de predeterminar a escolha o destino dos filhos da classe trabalhadora né então eu acho que não a gente precisa reforçando parar discutir e repensar o que que a gente quer na formação do estudante é nesse nesse estado nesse país nesse estado que não seja um destino pré-determinado que ele vai cumprir o destino da sua família e tal sem a possibilidade de ampliar seus horizontes eu acho que a escola tem a obrigação de oferecer isso aos jovens desde o ensino fundamental obrigado Thalita Inês falou que é um minuto para complementar peço aí por favor Inês brevidade muito obrigada Flávio bom dia a todos eu quero só pegar uma fala que a Malvina fez sobre o fato de que nós podemos ser desobedientes e não seguir com essa reforma né e aí eu acho que vale uma fala um pouco mais dura por isso que vai durar um minuto só que a Secretaria de Educação do estado do Rio de Janeiro está diante de uma escolha abandonar a juventude a própria sorte submetendo-a a uma reforma que nós sabemos que produzirá mais exclusão do que a que já existe ou dialogar negociar com a comunidade educativa para que efetivamente a gente use essa reforma de uma maneira tão desobediente quanto possível para segurar o direito da nossa juventude era só isso que eu queria dizer muito obrigada obrigado Inês isso é uma preocupação muito grande que todos nós temos passa a palavra agora para Luciane representante da UPE obrigado Luciane pela sua presença aqui representando a UPE na nossa audiência bom dia deputado que agradeço o convite pelo convite e bom dia a todos e todas representando a presidente da UPE Sindicato a professora Terezinha nós gostaríamos de destacar aqui o nosso posicionamento em que a principal questão a ser destacada nesse primeiro momento é que ao contrário do que tem sido divulgado pela CEDUC que foi colocado aqui no início dessa audiência os itinerários formativos eles não serão necessariamente escolhidos pelo estudante eles serão contemplados conforme as condições de cada escola em ofertados nós sabemos da infraestrutura da infraestrutura precária de inúmeras escolas do nosso estado e a premissa de escolha especialmente nas escolas públicas é um engordo e diante do déficit histórico estrutural de recursos humanos nas escolas públicas não é difícil a gente prever o cenário nessas instituições os quadros de educadores eles certamente serão reduzidos uma vez que basicamente não precisarão de professores em sala de aula com aprovação da proposta da BMCC e até mesmo para os componentes curriculares de português e matemática tendo em vista que essa reforma ela visa oferecer os conteúdos esses conteúdos curriculares à distância então diminuindo a necessidade dos professores em sala de aula isso só vem corroborar mais ainda com a desvalorização do professor já conhecida aqui pelos salários exíguos que recebem e que estão há sete anos sem recomposição das perdas inflacionárias que tem sido discutido muito aqui nas audiências e nós pensamos que a formação do professor ela é algo indispensável tendo em vista que há saberes e competências que são específicas da docência ensinar bem uma matéria ela não requer apenas um conteúdo é preciso compreender o processo de ensino-aprendizagem por isso como que nós vamos aceitar um notório saber desprezando a formação do docente será que nós assim se formos analisar será que conselhos de outras categorias profissionais admitiriam algo só em seus ambientes planais obviamente que não isso demonstra claramente esse trabalho de escola educação em sociedade é é 13415 médio sem diálogo com a sociedade civil ela é completamente excludente como já foi colocado muito bem aqui e acentua as graves desigualdades educacionais brasileiras uma vez que dificulta cada vez mais o ingresso da população mais vulnerável nas universidades outro ponto também que vale ser lembrado é a implementação do período integral das escolas de ensino médio e que torna-se contraditório pois a gente sabe que muitos estudantes nessa faixa etária de 15 a 17 anos eles vivem a sua orgulha entre estudo e trabalho então como eles conseguiriam passar o dia inteiro dentro da escola seria um pouco complicado o que assim provavelmente acarretaria na evasão escolar e em relação a esse questionário que foi implementado pela Seduc como forma de consulta pública nós consideramos uma falta de respeito com a comunidade escolar uma vez que consulta pública ela não é um debate uma consulta de forma virtual ela impossibilita o debate com professores com estudantes e da comunidade como um todo na reformulação do currículo tornando o processo apenas burocrático então para concluir nós achamos que não deva ser realizada nenhuma alteração no ensino médio sem que haja uma grande discussão com todos os profissionais envolvidos no processo educacional bem como com a sociedade civil mas é preciso assegurar o direito do estudante de aprender de aprender todas as disciplinas como foi pontuado aqui anteriormente pela oferta de uma escola de qualidade para todos nós achamos que é fundamental estabelecer um processo democrático para discussão da reforma curricular a organização com ênfase de escolha para uma outra área ela contraria tanto a constituição federal como a LDB que assegura o desenvolvimento pleno do educando e a formação como um direito então nós colocamos portanto contrários a essas proposições que caracterizam o ensino médio que configura uma ameaça à educação pública e de qualidade para os filhos e filhas das classes trabalhadoras entendemos que amparados nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio sendo a última etapa da educação básica se assegure a todos e todas o acesso a uma formação humana integral que busque garantir o pleno desenvolvimento intelectual dos estudantes obrigado pela participação obrigado Luciane gostaria agora de chamar para fazer uso da palavra o Thiago Esteves da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais bom dia gostaria de agradecer o convite da comissão de educação da ALERD a pessoa do deputado Flávio Serafini gostaria de agradecer a todos os deputados e deputadas que estão presentes aos companheiros aos colegas que estão aqui nesse momento bom dia a todos todas e todes bom queria só destacar alguns pontos inicialmente a BEX concorda com todos os posicionamentos que foram trazidos anteriormente chama a nossa atenção que esse modelo de reforma do ensino médio esse modelo de BNCC tome por base modelos educacionais extremamente desiguais e que aprofundam as desigualdades e que já foram testados e que foram importados de outros países como por exemplo alguns países da Europa e notadamente os Estados Unidos da América então são modelos que já foram testados e são fracassados e que não deram certo e que aprofundaram nesses respectivos países as desigualdades educacionais a gente tem uma ampla literatura que demonstra muito bem isso essa é a primeira questão a segunda questão que eu gostaria de dizer gostaria de destacar aos colegas aos servidores da Secretaria Estadual de Educação é que não pensem que aqui tem algum inimigo ou que aqui tem alguém que é contra a educação na verdade todos nós aqui entendemos que a educação precisa passar por reformas mas por uma outra reforma que não é essa reforma que está sendo proposta que vem sendo proposta pelo governo federal que ora discutimos aqui no âmbito do Estado nós queremos uma outra reforma uma reforma com a participação popular uma reforma com a participação das entidades educacionais estudantis com a participação da comunidade escolar de uma maneira ampla uma reforma discutida de verdade não uma reforma onde as pessoas preenchem um formulário muitas das vezes sem nem saber o que elas estão preenchendo então estamos aqui enquanto entidades nos colocando aberto para que possamos de fato e de verdade de maneira efetiva poder fazer uma ampla discussão e fazer sugestões inclusive desse modelo de reforma entendemos também que não é possível discutir ou pensar numa reforma sem discutir outras questões como por exemplo questões estruturais inerentes às próprias estruturas físicas das escolas enquanto nós estamos discutindo aqui uma reforma do ensino médio uma base nacional comum curricular nós sabemos da realidade de escolas onde não existem sequer janelas nessas escolas onde não existem banheiros onde não existem pias onde não existem laboratórios onde não existem quadras esportivas escolas que não têm acesso à internet escolas que não têm laboratórios de informática escolas que não têm computadores então como é que a gente pode pensar em uma reforma onde nós temos escolas onde não existe a mínima estrutura física para que se possa inclusive dar materialidade a uma reforma nós temos gostaria de destacar um outro ponto é que ao invés de buscarem na iniciativa privada ao invés de buscarem em institutos ligados a bancos e a banqueiros informações interlocuções nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos a UERJ que é uma instituição no campo educacional no campo da educação uma instituição reconhecida no país inteiro e internacionalmente nós temos a Unirio temos a UFRJ temos a UF temos diversos especialistas nacionais e internacionais no campo da educação que não vem sendo ignorados nessa reforma que vem sendo ignorados enquanto interlocutores os estudantes a comunidade não vem sendo consultada bom nós temos se vocês quiserem pensar em modelos eu venho aqui destacar que nós aqui no Rio de Janeiro temos modelos exitosos nós temos a rede federal de educação profissional e tecnológica representada pelo Cefet pelo IFRJ pelo IFE temos o colégio Pedro II temos a escola técnica Joaquim Venâncio da Fiocruz temos os colégios de aplicação então eu queria destacar que temos diversos modelos nos quais nós podemos se basear nós não precisamos sair daqui vamos fazer história eu convoco aos servidores da Secretaria de Educação a fazer história a revogar essa lei a barrar essa reforma a parar a conversar junto conosco é simplesmente isso vamos parar esse modelo do jeito que está e eu acho que a gente tem que partir de novas bases quais são as bases nenhuma disciplina a menos as 13 disciplinas continuem na educação nenhuma disciplina com menos de dois tempos e algo que é muito caro aos professores que é que seja respeitada a disciplina original desses professores onde os professores não sejam obrigados a dar aulas de disciplinas para as quais eles não fizeram concurso público é só isso muito obrigado obrigado Tiago então na sequência eu quero chamar para fazer uso da palavra a ANFOP Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia representada pelo Bruno Bahia e pela Lara Sayão Bruno e Lara estão aí bom não estou vendo aqui o Bruno e a Lara então vamos seguir gostaria de chamar para fazer uso da palavra a Mônica Mesquita da Federação de Arte Educadores do Brasil Faeb obrigado Mônica pela presença Oi Mônica eu não estou te ouvindo não sei se sou só eu não as outras pessoas também não seu microfone está aberto mas seu som está mudo vou fazer o seguinte Mônica eu vou chamar o Maurício Fabião do Comitê Rio da Campanha Nacional pelo Direito à Educação quando você tenta ver o que pode estar acontecendo tá bom então Maurício Fabião obrigado pela presença passa a palavra o seu microfone está fechado agora abriu estamos te ouvindo agora foi obrigado deputado Flávio pelo convite parabenizo pela realização da audiência parabenizo a Seduc pela presença pela abertura do debate parabenizo todos os participantes todas as organizações eu vou ser mais breve do que eu pensei porque eu já fui contemplado em algumas falas e como o tempo é curto vou otimizar quem elaborou a BNCC essa BNCC não foi o coletivo de educadores pesquisadores de educação etc inicialmente teria sido a primeira e a segunda versão foi feita uma consulta pública teve 12 milhões de propostas no governo Dilma mas isso foi durante o golpe no final do processo do golpe a BNCC sai do MEC e vai para a Câmara onde o Escola Sem Partido começa a bombardear a doutrinação e outras questões mais e deixa de ser uma base onde o currículo digamos mínimo para usar um termo da educação do processo do que é utilizado seria utilizado no Brasil inteiro e passa a ser uma redução de conteúdo e quem fez isso não foi só o MEC foram os institutos e fundações empresariais como o companheiro falou há pouco esses institutos e fundações empresariais é que fizeram uma reversão de conteúdos para habilidades quem está formando a categoria não são só os comitês escolares etc são consultores privados de fundações empresariais que estão formando que estão fazendo lives passando nos whatsapps das escolas e nós da campanha nacional pelo direito da educação estamos muito preocupados com isso porque é notório que acabou o conteúdo acabou o conteúdo da sala de aula e agora vai se aplicar habilidades visando o ENEM e uma pergunta que para a gente da campanha é muito importante é o seguinte haverá financiamento adequado para esse novo ensino médio como o colega falou antes tem escolas que não tem janela tem escolas que não tem sala de informática tem escolas que não tem wi-fi tem escolas que o banheiro não tem papel higiênico então há aporte de recursos para esse novo ensino médio essa é uma pergunta e para encerrar porque meu tempo é curto e tem outros colegas que já me contemplaram e outros já me falaram a falar a pergunta que eu quero falar é o seguinte a sociedade civil foi consultada foi chamada no debate a lei da comunidade escolar por exemplo os pais as mães responsáveis as lideranças comunitárias as organizações não governamentais os movimentos sociais as entidades sindicais elas foram chamadas para esse debate porque a impressão que eu tenho é que não que a BNCC já vem caminhando desde 2016 2017 porém ela está caindo como uma bomba agora no meio da pandemia e sabe-se Deus que vai acontecer ano que vem então a gente tem muita preocupação de que esse debate seja mais aprofundado que haja um processo democrático maior que eu sinto que a Seduc já vem fazendo e isso é um ponto positivo pela explanação inicial a Seduc já começou esse processo de conversar com a comunidade porém acredito que esse debate deva ser ampliado porque a gente corre o risco de ter um retubante para cá só no ano que vem é só isso obrigado deputado obrigado Maurício eu gostaria agora de fazer uso para fazer uso da palavra os representantes da ERG Associação de Estudantes do Estado do Rio de Janeiro como é que é o nome? Bruno Bruno está presente Bruno bom dia bom dia Bruno bom dia a todos obrigado pelo convite vocês conseguem me escutar? vocês conseguem me ouvir? sim? então queria agradecer a todos ao deputado pelo convite a LERG então o que a gente como estudante a Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro ela abrange todos os estudantes sendo eles de redes privadas de redes públicas de ensino médio de ensino fundamental nós vemos aqui que de princípio foi feita uma foi dada no caso um tempo muito mínimo para esse debate como já foi falado sobre a BMCC não foi contemplado a todas as a todas as entidades as unidades não foram todas que conseguiram fazer esse debate então assim nós não conseguimos fazer um debate amplo com pais com responsáveis alunos entidades não conseguimos fazer essa reunião ampla mas aqui na nossa unidade no CIEP mandou-se nós conseguimos fazer um debate com os professores diretores montamos uma comissão nós conseguimos fazer sim um debate de leitura daquilo que foi proposto pela SEDUC nós fizemos uma leitura de reconhecimento amplo desse documento fizemos discussões colocamos algumas falas dessas pessoas e o que nós chegamos não tem como ser proposto essa reforma sem recursos porque como já foi falado estou citando coisas que já foram faladas aqui não tem como a gente propor uma reforma de tamanha grandeza se tem escolas que não tem nenhum mínimo que é o acesso à internet até um tempo atrás a nossa escola não tinha esse acesso e a gente não tem um laboratório a gente não tem tantos recursos assim então é uma coisa que precisaria de urgência ser pautada primeiro as condições das escolas as condições econômicas de cada escola porque assim tem escolas que tem recursos que vão ter como sim fazer essa implementação de um jeito rápido de um jeito eficiente mas tem escolas que elas estão não estão sendo visadas não estão sendo não está sendo dada a visibilidade que precisa então assim não estão dando não estão dando contas condições para essas escolas porque para fazer uma como se fosse como se fosse uma unidocência teria que ser uma dedicação maior aos professores eles teriam que ter reforços para para ser para ser ensinados para ensinar o conteúdo entendeu teria que ser feito uma ampliação de cargas horárias então assim para ser dedicado o maior tempo para os alunos então assim os professores eles teriam que ter toda uma visão teriam que ter uma visão para os professores para que eles possam ter a visão para os alunos uma coisa que a gente não está conseguindo ver nessa mudança é a presença sim a lei 11.645 e essa reforma no caso ela faria sim a separação de classes então assim como foi usado um exemplo aqui na nossa reunião você foi convidado a ir para Paris e você vai a Paris alguém falou para você você vai a Paris e assim você tem o recurso para ir a Paris você não tem mas você vai a Paris se você não for é porque você digamos é um fracassado então assim o que nos falta recursos nos falta recursos para que essa implementação funcione então nesse momento a gente da ERG a gente aqui eu como presidente de um grande estudantil de uma escola rural a gente acha que nesse momento ela está tendo mais pontos negativos do que pontos positivos então assim é uma coisa para que mais futuramente a gente consiga discutir consiga ampliar os conhecimentos para que a gente possa chegar em um consenso maior só que nesse momento a gente como aluno no total a gente eu principalmente não consigo ver uma como posso falar um ponto totalmente positivo nessa reforma então assim eu acho que essa reforma essa reforma é uma coisa que teria que ser realmente mais mais discutida porque ela nesse momento está sendo imposta não está sendo uma coisa que é vai ser conversada e vai ser falada ela está sendo imposta para que funcione como já foi falado pela Thalita que foi testado foi testado alguns anos e ela fracassou então assim se ela já fracassou em algum momento ela teria que ser reconstruída e refeita e repensada para que ela desse certo nesse momento nesse momento então é esse o nosso ponto e era só isso que eu ia falar obrigado pela oportunidade obrigado obrigado eu volto a chamar a Mônica estão me ouvindo deputado? estamos sim Mônica obrigado obrigado pessoal bom dia a todos todas e todes né meu nome é Mônica Mesquita eu estou aqui eu sou professora de arte da educação básica e também da formação de professores da área de arte né hoje eu estou aqui como representante da área de arte e do campo da educação também nessa área no estado do Rio de Janeiro né eu estou como representante da FAEB Federação dos Arte Educadores do Brasil né representante estadual da FAEB e também a convite do coletivo Arte Mudança já do estado do Rio de Janeiro então assim eu também vou tentar ser breve porque a fala de vários colegas também já me contemplaram assim né eu penso que nós enquanto professores nós todos aqui inclusive a Secretaria de Educação do estado do Rio de Janeiro eu acho que todos estamos aqui por um único motivo uma luta por uma educação de qualidade como um todo né eu acho que ninguém nenhum professor ninguém nem um profissional que trabalha na área da educação deseja o contrário né por uma educação de qualidade democrática e acessível a todos né que é um direito constitucional do nosso jovem à educação né então assim especificamente falando da da área de arte né que é a minha minha área específica eu diria que não 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 preciso nem falar da importância da arte no currículo né é principalmente no estado do Rio de Janeiro eu acho que a arte ela é importantíssima para a formação integral do estudante a formação crítica é um campo de conhecimento né dentro da de todo o ensino fundamental né e principalmente eu saliento a importância da arte também para a identidade e cultura do povo do estado do Rio de Janeiro que é um povo essencialmente artístico por natureza né e também um campo profissional que fomenta também já que nós estamos falando tanto da questão de mercado de trabalho a arte fomenta a questão da indústria criativa em todo o estado e no Brasil inteiro bom dada essa minha fala eu gostaria de falar sobre a questão da reforma do ensino médio que está sendo proposta né a fala de vários colegas me contempla né eu acho que antes de tudo a proposta ela é inexequível né assim como outros colegas pontuaram ela é inexequível por vários fatores primeiro porque ela não tem estrutura para essa execução dessa proposta as escolas não tem estrutura de professores qualificados estrutura de material estrutura laboratorial para execução de tudo isso não tem verba direcionada assim a gente vê muito obscuro todas essas questões outro ponto que eu queria colocar é o seguinte um adolescente com 14 15 anos eu acho que todos nós aqui já fomos professores eu diria eu salientaria que uma criança né ela não tem maturidade para escolher um itinerário formativo que eu trabalho com ensino superior os meus alunos do superior e muitos aqui que trabalham na pós-graduação sabem que esse que vários estudantes ainda não tem essa maturidade outra questão é a possibilidade de escolha eu acho que cria um pseudo democrat uma pseudo democratização de que o estudante vai poder escolher porque as escolas não vão vão poder ofertar todos os itinerários formativos elas têm estrutura para isso então assim eu saliento a importância de investimento em formação docente sabe que é fundamental para isso e melhores salários melhores concursos públicos para professores nos seus campos específicos né verbas e infraestruturas principalmente o cumprimento da meta 15 do plano nacional de educação então a gente tem um plano nacional de educação e a gente não pode contra ele né nessa questão dessa questão toda bom então eu acho que essa participação fora a participação coletiva como já foi destacada por vários colegas aqui pelo deputado vários outros ok então assim eu vou focar agora sobre questões nesse documento preliminar né que foi apresentado pela pela rede pela SEDUC eu vou salientar alguns pontos né específicos da arte bom a lei 13.278 ela coloca ela coloca que a arte é um campo de conhecimento está na LDB tá onde a arte tem lá como obrigatório em toda educação básica o ensino da dança do teatro das artes visuais e da música então nós temos uma formação de professores nesses quatro campos tanto que no estado do Rio de Janeiro nós temos um projeto de lei né pra implementação dessas questões dessa legislação que é de 2016 com a obrigatoriedade de profissionais formados nessa área então assim o documento da SEDUC ela coloca uma pessoa só não foi não contempla especialistas da arte desses quatro campos então assim tem apenas uma pessoa e a gente não sabe nem a formação dessa pessoa mas com certeza ela não tem formação em música teatro dança e artes visuais ou seja ela não é especialista nos quatro cantos da arte outra questão o ensino da arte ele não está contemplando a lei 11.645 que no tocante ao ensino da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas que está sendo colocado como obrigatoriedade na LDB então assim não está sendo contemplado no documento da SEDUC outro apontamento que a gente faz né que é na parte do itinerário formativo a arte tem uma escrita mínima né não está muito é claro como que vai ser o ensino da arte não aponta se vai ter dança teatro música e artes visuais como a lei prevê né então basicamente é isso então a gente solicita né fazendo coro a fala dos meus colegas que a gente quer uma educação como um todo de qualidade no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo então a gente solicita uma melhor representatividade dos professores nesse documento né de toda a comunidade escolar né e também a gente solicita que a arte seja contemplada nos três anos da educação do ensino médio como a lei prevê e nenhuma disciplina a menos né com dois tempos como foi salientado pelos vários outros colegas aqui de outras áreas e é isso obrigado a todos deputados e a todos pela oportunidade obrigado Mônica passa a palavra agora representando do conselho estadual de educação o professor Luiz Mansur boa tarde a todos deputado é um prazer estar de volta aqui na comissão de educação é ouvir com muita atenção todas as ponderações e quanto representante do conselho estadual o que eu tenho a dizer pra vocês é que o conselho recebeu sim o material enviado pela secretaria no mês de fevereiro ele formou uma comissão da qual eu faço parte com alguns membros da câmara básica do conselho e da comissão de legislação e normas pra avaliar o documento e emitir um parecer uma deliberação que regule a situação para o estado do rio agora todas as questões que foram colocadas levantadas são válidas o que o conselho está aguardando é a consolidação deste documento por parte da secretaria de educação após ouvir as regionais como foi dito aqui então o conselho ele vai fazer a avaliação e emitir um parecer final a partir do momento que a secretaria nos deu o documento definitivo concordo com muitos dos que falaram aqui que o tempo é exíguo tanto o poder público quanto as escolas do estado particulares de todas as matrizes elas precisam de uma definição para abrir matrícula para o ano seguinte nós estamos início de julho praticamente e essas escolas normalmente e o poder público também tem prazo de matrícula então o conselho logo que receba o documento definitivo vai ter que agir com bastante celeridade e dar uma solução geral ao que está sendo proposto com relação às posturas de adiar isso é uma coisa que o conselho não tem esse poder teria que haver um documento uma lei específica eu não sei se da LERJ ou do governo federal prorrogando o prazo o prazo oficial de implantação é 2022 então a gente espera que tudo corra da melhor forma possível para todos obrigado deputado obrigado passo a palavra agora para a representante do CNTE a Odisseia Carvalho Odisseia peço aí brevidade desculpas que a gente já precisa ir para os encaminhamentos tá bom obrigado pela presença ok obrigado agradeço a todos e todas e todos que aí estão ao Flávio Serafini quero cumprimentar também a Malvina e a subsecretária de Educação a Joilza que é minha conterrânea do município de Campos Goitacaz foi situado aqui sobre a questão do momento histórico que o Brasil vivia na época em que foi iniciado o pensamento sobre a reforma do ensino médio que era principalmente esse golpe que nós sofremos no nosso país um golpe político jurídico midiático que foi instalado no Brasil em 2016 quer dizer todo esse pensamento voltado para a reforma do ensino médio tem claro para a gente um objetivo de privatização da educação e principalmente afetando diretamente aos filhos e filhas da classe trabalhadora não podemos deixar de esquecer de lembrar de que também essa orientação que foi uma orientação neoliberal sim pensado pelos privatistas da educação estava sobre principalmente a votação máxima que foi a emenda constitucional 95 que é a PEC do teto de gastos que levam 20 anos sem investimento na educação e na saúde então tudo isso a gente precisa entender esse contexto todo ao qual foi votado a reforma do ensino médio para a gente tentar entender o que hoje nós estamos vivendo a redução o reducionismo de colocarmos apenas duas disciplinas de português e matemática para os filhos da classe trabalhadora mas o ensino privado continua tudo do jeito que está quer dizer nas demais disciplinas se o aluno quiser ter uma educação mais ampla mais cidadã ele terá que buscar em outras áreas que sejam áreas privadas fora as parcerias que a gente sabe que vai existir sim parcerias com os ensinos privados e os sistemas privatistas que aí estão além disso nós não podemos deixar de falar sobre a questão dos nossos profissionais da educação que vão ser mais uma vez totalmente desvalorizado essa história de que do notório saber quem tem o notório saber poderá dar aula de qualquer coisa é como se a gente colocasse um médico né aquele que tem a formação específica ele tem que ser a área que ele vai dar é como se a gente colocasse qualquer pessoa para trabalhar na área da medicina com o notório saber então nós temos que ter realmente a valorização dos nossos profissionais da educação que estão há oito anos inclusive sem qualquer ajuste sequer nós também precisamos verificarmos essa questão da aprovação do plano estadual de educação que até o presente momento o estado do Rio de Janeiro foi o único que não foi aprovado então é preciso que a secretaria de educação se debruce sobre isso e para não me alongar muito porque eu fui contemplada em várias falas aqui a CNTE que é a Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação tem feito essa resistência nacionalmente em vários estados e municípios e é importante que a gente tenha esse panorama no sentido de que não podemos correr com esse debate dentro das nossas unidades escolares o que a gente na conversa e diálogo que tivemos com os representantes da secretaria da Seduc foi de que esse debate nós temos apenas 40 dias para debatermos com a comunidade escolar e com os profissionais da educação então nós não podemos sermos de forma açodada já que inclusive os governos anteriores os secretários anteriores não levaram esse debate para dentro das unidades escolares nós não podemos fazer esse debate de uma forma apressada até porque nacionalmente nós temos vários estados que estão ainda em processo de debate e a implementação como foi falado aqui somente se dará em 2022 então é necessário que a gente reafirme a suspensão imediata da implementação da reforma do ensino médio neste ano e que a gente faça um bom debate uma boa discussão para a implementação em 2022 Muito obrigado Odisseia Bom, eu quero então devolver a palavra para a Secretaria de Estado de Educação mas antes eu quero destacar que alguns pontos fizeram parte da maioria das falas que envolveram aqui representações sindicais e representações profissionais principalmente além dos estudantes algumas preocupações estão colocadas tanto com relação ao exercício profissional dos docentes quanto com relação a qualidade da educação a garantia da formação dos estudantes e a garantia dos direitos dos estudantes primeiro com relação ao exercício profissional eu gostaria de saber como é que a Secretaria de Estado de Educação pretende aplicar a questão do notório saber acho que esse é um debate talvez vocês já estejam fazendo que seja importante partilhar isso aqui com o conjunto dos profissionais de educação segundo é um outro ponto que eu acho também aqui que apareceu que é importante chegou a circular uma proposta do que seria uma grade dessa base de formação geral da Seduc um pouco antes da troca de secretário essa é a base que a Seduc está mantendo houve alteração não houve alteração vocês podem expor isso que a Seduc está pensando acho que são algumas dúvidas que estão colocadas para o conjunto dos estudantes terceiro uma dúvida sobre muitas escolas pequenas tem uma duas turmas de ensino médio como é que vai ser a questão da formação dos itinerários se a Seduc já tem uma posição com relação a isso e terceiro mas não menos importante por último a questão da aplicação eu estou entre aqueles e aquelas que acreditam que precisamos de mais debate o impacto da pandemia no processo educacional não é um detalhe a gente tem que concentrar as nossas forças naquilo que acho que é o que a Seduc até aqui tem focado que é a tentativa de manter os alunos vinculados destaco a nossa avaliação de que todas as iniciativas que foram feitas até aqui foram insuficientes a Seduc buscou melhorar a conexão dos estudantes através dos links patrocinados ótimo mas até o final de maio a conexão dos estudantes chegava a 61% sendo que não era de forma diária e irregular era de forma episódica ocasional essa conexão dos estudantes as atividades presenciais não tinham condições sanitárias e onde se desenvolveram se desenvolveram com muitas dificuldades a gente vai ter que com a retomada de aulas presenciais mesmo com os profissionais vacinados a gente vai ter que adaptar os ambientes escolares eu acabei de receber aqui uma mensagem de um diretor que está tendo a equipe da limpeza diminuída pela empresa terceirizada isso é um problema nós temos que fazer o contrário temos que aumentar as equipes de limpeza temos que adaptar as escolas temos que ter mais assistentes sociais psicólogos atuando no apoio à rede para que as escolas possam diminuir a evasão garantir condições de funcionamento na rede essa é uma prioridade zero e é difícil compatibilizar isso com essa agenda de uma proposta de reforma do ensino médio que tem muitos problemas que podem ser minimizados podem mas que vão requerer mais tempo e mais debate garantir para os estudantes opção dos itinerários garantir detalhes que talvez a Seduc já esteja amadurecendo respostas mas tem que ser colocada ao debate como por exemplo se uma escola só oferece um itinerário e esse estudante quer mudar de itinerário ou se o estudante começa em um itinerário e quer trocar ele vai ter que retomar do zero como é que vai ser isso acho que a gente tem que aprofundar algumas questões para no mínimo minimizar os impactos negativos e potencializar o que esse processo pode trazer de positivo então eu repasso a palavra Seduc desde já eu coloco que a comissão de educação vai tomar algumas medidas um fazer um debate regionalizado buscando ampliar a participação dos profissionais nesse debate gostaríamos inclusive podemos fazer isso junto com a Seduc junto com o conselho estadual de educação acho que seria muito produtivo para o estado dois nós vamos atuar primeiro do ponto de vista da produção legislativa buscando ampliar o tempo de implementação dessa lei nos estados apresentando uma legislação específica aqui no estado do Rio de Janeiro e apresentando para os deputados federais uma proposta que apresentem uma legislação federal sobre isso a maioria dos estados ainda não se adequou e vai ter dificuldade para se adequar porque esses problemas que nós estamos enfrentando no Rio de Janeiro são problemas que todos os estados estão enfrentando o combate à evasão a necessidade de vinculação dos estudantes a necessidade inclusive de trabalhar os anos letivos com o cuidado de retomar o que não foi desenvolvido nos anos anteriores isso vai permanecer no ano que vem a gente já está na metade do ano e ainda não teve praticamente aulas presenciais na rede estadual da educação então ainda vai ter que lidar com isso no próximo período então nós vamos trabalhar também no âmbito da produção legislativa e por fim nós também vamos atuar judicialmente para garantir que os impactos mais perigosos dessas mudanças no ensino médio não atinjam os profissionais de educação nem os estudantes de forma negativa a gente tem que tentar reduzir então desde já antecipo que a Comissão de Educação vai fazer isso buscando o maior diálogo possível com os profissionais e também com o Conselho Estadual de Educação e a Secretaria de Estadual de Educação que a gente entende que essa é uma ação que tem que ser combinada pelo bem da escola pública mas então eu repasso a palavra para a professora Joilza nossa subsecretária de ensino mais uma vez agradecendo a sua presença a Flávia também que está coordenando esse processo no âmbito da Seduc destacando então essa nossa proposta de que haja uma dilação desse prazo com a suspensão dessa implementação de forma tão imediata perdão perdão antes de passar a palavra aqui para a Seduc eu acabei comendo aqui uma das nossas convidadas eu cheguei a olhar aqui na tela e não vi gostaria de chamar a professora Eliane do Colégio Paulo Assis Ribeiro de qualquer forma eu já fiz aqui as minhas considerações antes de passar para a Seduc Eliane desculpas eu reconferi aqui a lista e as janelinhas aqui abertas e acabei me confundindo então Eliane muito obrigado aqui pela presença e te passo a palavra Eliane Alô Eliane estou te ouvindo não estou te vendo mas estou te ouvindo o vídeo não está aparecendo deve ser a conexão mas eu posso falar pode sim por favor boa tarde para todos obrigado pelo convite eu faço parte aqui do Colégio Estadual do Coletivo de CEPAR Colégio Estadual pela Assis Ribeiro nós como uma escola de luta que tem um histórico de luta que tem uma direção que foi eleita democraticamente em função de várias lutas de ocupação de escola nós não poderíamos nos abster dessa luta dessa discussão então nós aqui para não pegar muito tempo nós já fomos contemplados por várias falas mas então a gente vai falar um pouquinho só da realidade de CEPAR em primeiro lugar a gente gostaria de dizer que essa discussão ou esse debate ele não ocorreu no CEPAR eu acho que em escola nenhuma porque 40 dias para analisar um documento de 600 páginas é uma coisa assim que não tem condições de acontecer outra coisa que foi falada pela SEDUC é que os alunos participaram desse debate vendo a realidade do CEPAR em que nós estamos em plena pandemia e que a maioria dois alunos não estão conseguindo fazer aula remota nós tivemos nós estamos vendo fracasso que a aula remota pela dificuldade de acesso a internet e os instrumentos digitais é como a SEDUC a escola do CEPAR a gente fica procurando alunos alguns alunos vão até a escola para poder fazer um trabalho para entregar a apostila porque eles não têm acesso a aula remota e isso é uma realidade na maioria das escolas como a SEDUC conseguiu remotamente fazer essa discussão com esses alunos que é a realidade da maioria dos estudantes da rede pública do Rio de Janeiro né outra coisa que a gente fala um pouquinho aqui do CEPAR sobre a realidade do CEPAR é que a gente ficou muito preocupado que a gente tem no histórico que nós tivemos o turno da tarde tá e esse turno ele foi diminuindo foi Oi Eliane não estou mais te ouvindo nós temos está ouvindo? nós temos agora estamos é oi? nós temos uma turno um grande número de alunos que trabalham são trabalhadores a maioria estudam de manhã e trabalham à tarde então e nós tivemos também um ensino médio experimental integral uma turma também que foi fracassada porque os alunos foram se esvaziando então a gente tem essa preocupação também e outra preocupação é com o horário noturno quando a gente implementa um ensino é um ensino integral né o que que vai acontecer com o ensino noturno com os alunos do ensino noturno os alunos trabalhadores isso é muito importante né então o que que a gente vê com esse com com essa reforma é que os alunos vai ter uma grande invasão escolar o ensino noturno vai acabar e vai acabar também a escola pública tá então é sobre é isso aí tá então para concluir nós queremos confirmar que nós não queremos o ensino notório né que é uma desvalorização do ensino dos professores né nós precisamos de um ensino nós precisamos de todas as matérias com pelo menos duas todas as disciplinas com pelo menos duas duas aulas semanais tá bom não a evasão escalar não o fechamento de escola e principalmente não a não o fechamento de escola e não a flexibilização flexibilização das disciplinas humanas para concluir é isso nós o coletivo CEPAR nós estamos pedindo a suspensão dessa implementação do ensino médio tá ok obrigado obrigado Eliane é e agora devolvo a palavra à Secretaria Estadual de Educação para a professora Joíza professora Flávia mais uma vez agradecendo aqui a participação de vocês presidente Seratino da Comissão de Educação quero parabenizá-lo por essa audiência pública agradecer imensamente a contribuição de todos os participantes e eu quero fazer isso em nome de minha panterrânea professora Odisseia Cartário um grande abraço para você Odisseia e dizer a todos né que embora estejamos chegando nossa preocupação é com certeza fornecer todas as condições ou aquelas prioritárias para que nós possamos possamos desenvolver todas as atividades tanto dos nossos professores para formação como já estamos fazendo nesse momento formação com a UFJ aliás com a UFJ e com a UFJ de todos os nossos professores nós queremos dar condições e levantar todas essas condições que foram colocadas aí estruturais nós desconhecemos ainda mas tudo que pudermos fazer com certeza estivemos atentos a todas as demandas apresentadas né como os tempos estão sobre elas eu quero passar a minha palavra agora para a minha colaboradora aqui principal nessa ação de discussão a coordenadora a professora Clávia que nós vamos tentar responder aí o possível de tudo que foi apresentado grande abraço a todos obrigado deputado um abraço a todos os representantes aí que participaram conosco dessa audiência então eu queria primeiro estar agradecendo agradecendo muito essa oportunidade de ter esse momento para a gente estar esclarecendo e conversando um pouco mais das falas eu acho que a gente pode até ir pensando em alternativas ampliando as alternativas acho muito importante essa essa oportunidade aí do deputado em abrir esse debate com os nossos professores porque eu acho que na minha visão a gente ainda tem muito para conversar muito para esclarecer muito para estar construindo juntos porque eu acho que desde o início que nós começamos esse processo aí a nossa vou dizer a nossa bandeira mas a nossa luta fosse que tivesse a participação dos nossos professores na construção desses itinerários na construção dessas eletivas da construção eles fizeram uma pesquisa remota se a gente não consegue nem fazer um momentinho Flávia Eliane seu microfone está aberto peço para fechar por favor Eliane professora Eliane obrigado desculpe professora Flávia pode retomar a palavra então na construção aí de todos esses percursos inclusive dos itinerários específicos né eu gostaria de começar falando seguindo muito a fala do aluno Bruno né nosso primeiro primeiro nossa primeira conversa aqui na secretaria né tão logo foi possível começar esse esse processo de discussão aqui foi reunir um grupo né do Grêmio e eu né e a minha equipe Elisângela que estava presente apresentamos o novo ensino médio para os alunos né porque a gente achava que antes mesmo dos professores antes mesmo dos diretores antes mesmo das regionais antes mesmo da comunidade escolar como um todo né o primeiro integrante dessa comunidade escolar que deveria ter conhecimento do novo ensino médio era o aluno porque essa essa proposta né ela está diretamente ligada ao aluno claro que ao professor ao diretor à comunidade escolar de uma forma geral ao pai mas o aluno era o principal foco dessa dessa conversa apresentamos isso para o aluno eu gostei muito da fala do Bruno quando ele disse que claro tivemos aí 40 dias de discussão nas unidades escolares né ele fala de um tempo curto claro foi um processo inicial nessa conversa nesse movimento né a gente já explicou até os fatos por esse prazo ser reduzido por esse tempo ter demorado tanto para começar né mas eu achei importante ele dizer que envolveu a comunidade escolar dele os professores né os alunos os pais então como tivemos em várias várias unidades escolares claro em todo o processo democrático de consulta de conversa de escuta nem todos participam temos abrir não teve tempo as dificuldades né do momento de não poder estar sendo presencial às vezes também dificulta essa 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 conversa esse movimento a gente entende tudo isso tudo isso né mas eu gostei muito da fala do do Bruno né em falar sobre isso aí eu vou para o segundo ponto né que me causa uma inquietude né que essa questão de 2022 a gente aqui né está seguindo os parâmetros legais hoje nós temos uma legislação e essa legislação precisa ser cumprida a partir de 2022 para que a gente possa certificar os nossos alunos do ensino médio futuramente então a secretaria ela está vindo né no viés de cumprimento dessa legislação claro se houver algum movimento que possa ter prazos diferenciados ter movimentos diferenciados nós iremos verificar essas possibilidades de 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 extensão desse prazo mas no momento esse prazo ele é para 2022 então nós precisamos fazer os movimentos para que eu for em 2022 é daí vou vou estar esclarecendo alguns pontos que foram colocados a questão das mil e oitocentas horas das mil e oitocentas horas quando eu digo no máximo é fechado que a BNCC precisa ser ofertada em mil e oitocentas horas eu não posso ter duas mil duas mil e trezentas duas mil e quinhentas três mil são mil e oitocentas horas ao longo das três séries do ensino médio então eu não posso ter essa variação de carga horária quanto aos itinerários formativos a legislação ela traz que no município eu tenho que ter pelo menos a oferta de dois itinerários formativos ou seja a legislação fala de território do município ela não fala em escola ela não fala ela fala no município eu preciso ofertar ao menos dois itinerários formativos a secretaria está fazendo todo um estudo e todo um levantamento para que a gente possa ofertar o máximo de itinerários formativos nas escolas e não somente no município nas unidades escolares já estamos fazendo todo um levantamento aqui de quantidade de turma de profissionais tem um GT montado na secretaria que já trabalha com todo todo esse levantamento e essa frente então a gente vem tentando fazer uma reforma de novo ensino médio que ela traga que a gente vai estar adequando a legislação a gente vai estar seguindo a legislação mas trazendo as características da nossa secretaria trazendo as características das regionalidades das escolas respeitando as escolhas dos alunos respeitando as escolhas dos professores essas escolhas serão feitas num momento oportuno pelas unidades escolares e por último eu gostaria de estar apontando muito o que a professora Joíza comentou quanto a questão das formações mas aqui somos uma das maiores redes de professores concursados do país e em nenhum momento a gente vai deixar de ter o professor dando aula na sala de aula isso é um fator importante eu sou professora então jamais estaria pensando em todo e qualquer movimento na educação que não abarcasse os professores nós somos professores e queremos isso professora Joíza também professora então em nenhum momento passou nem longe da ideia nem da gestão anterior e não estar trabalhando com os nossos professores com a nossa rede então essa questão de não poder saber professores não darão aula isso não passa em nenhum momento pela cabeça da secretaria isso não foi analisado pela secretaria e na verdade o viés que a gente está trazendo aí é que a gente consiga fazer um novo ensino médio que não só seja importante para o desenvolvimento desse aluno dentro das características do que o mercado e a vida exige para ele hoje mas também que seja um novo ensino médio agradável nas escolas que traga novas possibilidades que traga novas oportunidades e com a contribuição desse professor trazendo para a gente essas possibilidades e os alunos também que já fizeram reuniões conosco trazendo os projetos apresentando projetos hoje nós temos uma reunião com o Grêmio e nós vamos estar fazendo uma agenda para que eles tragam novos projetos novas possibilidades então a gente está tentando fazer um ensino médio com uma característica bem ampla e que traga a necessidade dos alunos que traga os anseios dos alunos outro ponto muito marcante nas falas é quanto a falar de transformar o ensino em horário integral nós teremos um trabalho de educação integral onde eu viso o desenvolvimento socioemocional onde eu viso a amplitude das buscas e das expectativas do século XXI mas jamais a gente vai transformar até porque não temos essa possibilidade de transformar todas as nossas unidades em horário integral nós trabalharemos em todas as unidades a educação integral mas não em horário integral teremos unidades e turmas porque as nossas escolas são híbridas então teremos escolas ofertando horário integral mas horário parcial então o noturno ele continuará sendo noturno no horário parcial mas não teremos horário integral implementado em todas as nossas escolas noturnas ou em todas as nossas escolas diurnas então a gente pode afirmar isso trazer esse ponto com tranquilidade e a lei não define isso a lei define 30 horas 30 horas é horário parcial então eu acho que eu acordei os pontos que foram mais cruciais nessa discussão coloco à disposição para qualquer outra fala outra oportunidade para a gente apresentar e agora passo para a Elisângela caso ela queira fazer alguma controlação ou colocação eu quero só agradecer a participação para organizar a Flávia pela exploração pela condução de todo o processo para pontuar as nossas unidades escolares e regulamais e colocar toda a superintendência a subsecretaria da nossa secretaria do Rio de Janeiro a disposição para a conversa para o diálogo e para as contribuições é muito importante esse diálogo da comunidade eu assim como o professor Ronsu também faço parte da comissão do conselho de estadual de educação então eu sou líder de secretaria e conselho na discussão desse documento tenho mantido essa comissão e a presidência do conselho colegiados informados de todas as ações da secretaria de educação e quero aproveitar a oportunidade para convidar a todos para participarem do nosso seminário e esses dados serão dispostos para toda a comunidade escolar para a rede para as instituições no dia 8 de julho agora muito bom agradeço a oportunidade e coloco à disposição Obrigado Elisângela a gente vai a gente está convencido de que esse é um processo que demanda mais debate a gente tem o exemplo do plano estadual de educação que está já tantos anos atrasado e que não nos levou a nenhum tipo de sanção por parte do governo federal embora sofremos na prática a consequência de não termos um plano estadual de educação então a gente vai trabalhar para que a gente tenha mais debates e possa com mais tranquilidade fazer um aprofundamento sobre a realidade da rede estadual do Rio de Janeiro diante dessas mudanças no ensino médio então a gente vai insistir nessa tese vai encaminhar um documento consolidando um conjunto de questões que apareceram aqui para que a SEDUC possa nos responder formalmente sobre essas diferentes dúvidas que se forem sanadas já podem contribuir muito para o debate que a gente não tem dúvida que está prejudicado pela questão da pandemia vai continuar então para a gente a questão da dilação do prazo é uma questão fundamental mas sem dúvida nenhuma de qualquer forma com alguns esclarecimentos com a socialização de informações a gente já pode avançar para o entendimento um pouco melhor então nós vamos trabalhar para que haja essa dilação do prazo e ao mesmo tempo para que o debate aconteça com mais profundidade envolvendo mais os diferentes atores eu agradeço a presença de todas todos e todas encerro a nossa audiência pública e vamos dar para o plenário que daqui a pouco a gente volta o projeto 30-30 que a gente espera que ajude a desprecarizar a situação dos professores que estão há sete anos sem recomposição de perdas tendo que acumular GLPs para compensar a perda salarial aumentar a carga de trabalho para compensar perda salarial e que dessa forma com a possibilidade de migração para 30 horas pelo menos vai fazer com que essa mudança na carga horária não signifique perda de direitos precarização como tem sido atualmente através da GLP e vamos então fazer essa agenda com organização do seminário com atividades regionalizadas aprofundando nesse debate sempre convidando o conjunto das representações profissionais estudantis sindicais assim como a SEDUC e o Conselho Estadual de Educação o debate vai acontecer no estado do Rio de Janeiro envolvendo cada vez mais gente obrigado a presença de todas e todos obrigado presidente obrigado boa tarde graças a todos e todas obrigado